Olá, bem-vindos ao Guia da Temporada 2024, minha gente! Essa é a segunda edição, nós já nos encontramos lá no comecinho do ano, vocês vão lembrar, para falar um pouquinho de como seria essa temporada 2024, do novo regulamento, da dança das cadeiras, enfim, tudo previsões, né? E agora a gente está aqui na metade da temporada para fazer o famoso recap mid-season, ou seja, nós vamos recapitular o que aconteceu na primeira metade da temporada. E eu vou fazer isso, óbvio, com uma grande equipe maravilhosa, que é a nossa equipe de transmissão, começando por ele, que está sempre aí de olho em tudo, viu, gente? Olha, não só da Stock, mas da Fórmula 4, da Stock Series, Bruno Vicara, seja muito bem-vindo, meu querido! Tudo bom, Leti? Tudo bom? Amigos de casa, amigos da mesa, vestido de Stock Store, a gente falou muita coisa no começo do ano que a gente sabe que, a gente vai ver se a gente acertou ou não, mas a gente acertou muita coisa e tem muito assunto para a gente tratar. Olha só a quantidade de folhas aqui, ó. Não, e o negócio da folha é que a gente sai bastante da folha, né, Vicara? Isso aqui vira três vezes mais e a temporada está sensacional. Eu, pelo menos, não que esteja na Stock há muito tempo, acho que de todo mundo aqui, eu sou a que está há menos tempo, mas eu estou vendo muita coisa pela primeira vez. Não é mesmo, Osiris Júnior? Seja muito bem-vindo! Um abraço para você, para toda a galera aqui, Bruno, Vicara, para todos vocês que estão conectados com a gente. É um recap mid-season, mas poderia ser de início de temporada também, né, porque já tivemos um montão de troca de cadeira, já tivemos troca de líderes de campeonato, enfim. Está um clima meio de recomeço de temporada a partir dessa metade agora, acho que vai ser bem legal. É verdade, né, Grunvald? De ele que me ajuda a aquecer, né, as transmissões com o warm-up. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Valeu, Letícia. Prazer estar aqui com você, Vicara, Osiris, você que está nos acompanhando aí. Pois é, né, o nosso início de temporada a gente falou muito a respeito da mudança de regulamento, mudança de formato e como que isso ia mexer no campeonato. Mexeu e mexeu muito e por isso que a gente tem tanto assunto para falar hoje aqui. Bom, a gente manda um beijo para o Hélio Pingo, que não está aqui com a gente, né, mas que a gente ama de paixão, mora no nosso coração. Prepara a janta aí, velho. É, o Osiris está ficando na casa do Pingo, eles são muito amigos, como a gente vai ver que tem outras amizades interessantes aí nesse grid, que estão disputando. Mas a gente começa então com a primeira arte, que vai ser para a gente analisar como é que está a pontuação do campeonato. Acho que é um ótimo ponto de partida. Júlio Campos está na liderança do campeonato. Eu nunca tinha visto, vocês já tinham visto Júlio Campos na liderança do campeonato? Não tenho lembrança. O Júlio Campos brigou pela liderança do campeonato na época que ele corria na equipe Prat. Isso tem mais ou menos uns oito anos. E há muito tempo o Júlio, evidentemente, brigava por vitórias, mas não brigava pela liderança do campeonato, né? Isso mostra também a constância dele no campeonato. Ele é um cara que está aí desde o iniciozinho brigando muito. O Júlio é um cara muito merecedor, muito batalhador, né, Vicario? A gente conhece muito a história dele também, a história da família, né? O quanto que ele trabalha para estar aí, para estar nesse grid. É muito bacana ver o Júlio brigando por esse título, né? Ainda mais ele e o Zonta, né? São compadres e correm juntos na rua. E agora ele tem que correr do Zonta também dentro da pista. É muito legal. A gente tem sete equipes diferentes no top 10. Além da diferença de pontos, a gente tem cinco montadoras. 5-5 nos dez primeiros. É muito interessante isso. E tem um outro detalhe também, né? Dentro dessa liderança, dessa questão de equipes que a gente vai abordar mais para frente também, que não são as equipes que a gente se habituou a ver nas últimas temporadas na liderança. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a dança de cadeiras que a gente teve, as trocas que a gente teve no início da temporada. Isso também fez com que o resultado entre as equipes fosse diferente, né? Sim, uma imagem que a gente viu há pouco aí foi o Júlio Campos com o Polenta, né? O José Almo Barsic, né? Acho que todo mundo conhece como Polenta, que por muitos anos foi um dos engenheiros-chefes do Meinha na equipe Eurofarm RC e que está aí agora com a sua própria equipe, mostrando que ele aprendeu a receita, né? Está fazendo sucesso com o seu próprio time, né? Primeira pole do Polenta. Aí tivemos a vitória também na última etapa do Júlio Campos. E o que mais que vocês podem falar dessa troca, né? Porque antes a gente tinha o ano passado, o Massa e o Júlio Campos correndo juntos, né? E eu acho que essa troca de equipe fez bem para os dois, porque o Massa também, a gente vê ali ele em terceiro lugar. A pole é a equipe do momento, né? Já faz um tempo do ano passado, com o Rafael Suzuki andando muito bem, agora com o Júlio Campos. Diz a lenda que a Blau vai para lá no ano que vem, então todos os olhos em cima deles. Quem sabe é que possa ter quatro carros, né? Exato, inclusive ampliar a estrutura. Olha, gente. A divisão de forças entre as equipes está muito mais democrática nesse ano do que nos anos anteriores. Eu não sei qual é o reflexo disso. Não sei se é porque está vindo carro novo e o desenvolvimento, foco em cima desse carro também dá uma estagnada, mas a gente está vendo todo mundo bem amarrado, coisa que a gente não via há muito tempo. Desde a época da pandemia, quando a gente teve uma superfinal com 11, quando foi 2020, com 11 pilotos, a gente não tem esse equilíbrio. É verdade. Mas também tem a questão aí da pontuação, o sistema de pontuação diferente. A gente está falando aí de muitos pontos em jogo, a gente está falando de um formato diferente, que não tem aquela coisa de você matar uma corrida para fazer a outra. Está muito disputado nesse sentido também. Olha só, Letícia, quem mais pontua? Olha, primeiro eu gostaria de pedir para voltar ali naquela arte, para a gente dar uma última passada. Então a gente tem aqui Júlio Campos em primeiro lugar, depois Ricardo Zonta com apenas 5 pontos atrás dele, Felipe Massa em terceiro, fechando esse top 3. Aí a gente tem o Felipe Batista, que é o New Kid on the Track, seguido de Dudu Barrichello, que é outro New Kid on the Track. Temos o Bruno Batista, Gabriel Casagrande, que é o primeiro campeão da tabela, apenas em sétimo lugar. Só dois campeões no top 10. Só dois, porque a gente está falando do Daniel Serra aqui, que está em décimo. Então em oitavo a gente tem o Rafael Suzuki, que foi líder do campeonato. A gente tem o oitavo aqui, o Rafael Suzuki, que chegou a liderar. E outro New Kid on the Track no top 10, Enzo Elias. Ou seja, a gente tem 3 New Kids on the Track. A gente tem um líder inédito. Acho que a gente pode até perguntar, mas acredito que é a primeira vez que ele está na liderança da Stock Car. E que vai completando praticamente 15 temporadas já de Stock Car. Com certeza. E outra coisa que vale destacar também é o crescimento da Crown. Ela passou os últimos anos bem por abaixo. E aí veio o Felipe Batista, veio a injeção da Texaco. Sangue Novo também com Enzo Elias. Os dois estão conseguindo fazer resultado. E o William Lube está sorrindo bem mais ali no paddock. Ele andava sempre meio... É, e aqui tem um detalhezinho, né? Cinco Chevrolet e cinco Toyota. A gente gosta disso. Isso é equilíbrio, minha gente. A gente gosta disso. E eles também gostam. Acho que o pessoal das montadoras também estão bem felizes. Bom, agora sim, meu diretor. Pode passar para a próxima arte. Olha que bela arte. Primeiro, eu gostaria de dizer que as artes estão muito bonitas, né? Com certeza. Parabéns, parabéns, parabéns. Padrão Stock Car. Quem mais pontuou? Então, a gente tem aqui quem mais pontuou por etapa. Só que o mais importante de tudo isso aqui são esses dois aqui. Então, a gente tem o Gabriel Casagrande, que foi o que mais pontuou em corridas sprint. Ou seja, aquela corrida de sábado. E o Zonta, que mais pontuou nas corridas principais, a de domingo. O que vocês podem falar sobre isso? Primeiro de tudo, que o formato funcionou, né? Mexeu muito. Lembra que eu falava isso no começo do ano? Que a mudança de pontuação ia fazer uma mexida muito interessante. Quem se adaptasse mais rapidamente a isso. Mas eu acho que a grande sacada de toda essa pontuação, de tudo que a gente está vendo aqui dos pilotos que mais pontuaram, passa pelo que a gente tem no sábado pela manhã. Que se chama treino classificatório. O cara que está se encaixando do Q2 para o Q3 é o cara que vai necessariamente, se não acontecer nenhum acidente, nem nada na pista, um problema mecânico, é o cara que vai chegar ao final da etapa somando bons pontos para o campeonato. E o Casagrande mesmo, com toda a dificuldade inicial que ele teve, sempre reclamando a questão de laço, questão de peso, que não se acertava, teve uma etapa que largou bem lá de trás. Mais de uma vez, né? Exatamente. Vai se destacando justamente nas corridas da inversão do grid. O que é irônico, né? Porque a gente lembra, Letícia, a gente fez uma matéria no ano passado sobre o formato de corrida 1, corrida 2. A gente já tinha esse formato aí há alguns anos no estoque. E a gente levantou aí que o Rubinho era o cara que mais vencia provas na corrida 2. E o Casagrande é o cara que mais vencia provas na corrida 1, que é a corrida que dava mais pontos e tal. Agora a corrida que dá mais pontos é a corrida 2, né? A corrida de domingo. Exato. Que é a corrida que tem 50 minutos. A corrida sprint tem 30 minutos. E o grid invertido entre os 12 primeiros colocados. E o Casagrande está adaptando a estratégia, né? De acordo com o que ele pode, o que ele consegue fazer. Então, às vezes, um grid que não foi tão bom, ele está transformando num bom resultado. Está fazendo a limonada aí do seu limão, né, Leandro Sirius? Não dá para ser uma limonada de coco, né? Não dá, Leandro. Tem que ser uma limonada de limão. É exato. Piadinhas internas aqui, pessoal. Mas está conseguindo pontuar bem, né? E o importante é destacar o Ricardo Zonta, a constância, que é a chave do campeonato. Não venceu. Não venceu. Ele não está entre os vencedores. Não está entre os que mais pontuaram ali na lista por etapa. Mas está na segunda posição, a cinco pontos do líder. E todo mundo sabe que na Estocar é essa a receita. Não importa você ganhar metade das corridas. Você tem que ser constante para ser campeão. Agora, falando em receita, Vicara, você puxou um gancho bom aqui. A gente fala de formato e tal, que os caras fazem a estratégia, de repente, para apostar num grid invertido. Mas aí também rola a oportunidade. A gente vê um Dudu Barrichello que todas as vitórias dele até agora foram em grid invertido. E aí, o que vocês acham? Isso é estratégia? O quanto que é estratégia? O quanto que é oportunidade? Eu diria que é o mix, né? De 50% de estratégia e 50% de oportunidade. Então, o cara vai entender onde ele está para ele desenhar a estratégia dele, né? Claro que você precisa saber. Se você está bem no fim de semana, vai brigar pela vitória. Mas, de repente, deu tudo errado. Você largou lá atrás, né? Acabou o seu fim de semana. Porque agora acabou esse negócio de você largar muito lá atrás, apostar na corrida 2, matar a corrida 1 para apostar na corrida 2. Se você largou do 13º para trás, é a sua posição de largada nas duas corridas. No sábado e no domingo. No sábado e no domingo. E aí, eu ia falar que não tem muito essa estratégia, né? Porque tem um outro ingrediente que eu acho que anula essa questão de estratégia. De você escolher o seu ponto de largada para apostar numa virada. Porque você tem um Q2 com 20 agora. É verdade. Então, ah, estou no meio de 20. A gente sabe que milésimos fazem diferença de duas, três posições na Stock Car. Aí, não tem como o cara ir para o Q2 e falar, não, eu vou ficar aqui para largar em 12º. Não, cara. Você não vai escolher o seu tempo de... Não tem nada grande. Ele não tem nem tempo para pensar nisso. Não tem tempo nem para pensar nisso. Então, assim, a partir do momento que ele passou para o Q2, é uma loteria que ele vai estar entre os 12, né? Pode ser que dê muito certo. A partir daí, sim, no sábado, ele pensar em traçar uma estratégia para a corrida 1. Mas eu não vejo como ter essa estratégia de posição de largada para pensar em inversão antes do treino de classificação. A gente tem até umas imagens do Zonta aí, para falar dele. O Zonta é um cara que, como o Vicario falou, não venceu nesse ano e está constantemente ali entre os primeiros colocados. Isso mostra também o quanto ele tem de entendimento do jogo, né? O quanto ele sabe o que dá para ele fazer no fim de semana para maximizar um resultado, né? O cara não venceu, o cara não foi man of the race, o cara está sempre entre os primeiros colocados quando a gente percebe estar ali brigando pelo campeonato. E não está indo toda hora para o pódio, não. Exato. E talvez seja uma receita de equipe, né? Porque a gente tem que lembrar que o companheiro dele é o Bruno Batista. E o Bruno Batista está na sexta posição. Está em uma boa posição no campeonato. E a RCM é a líder do campeonato de equipes. Então, pode ser uma receita de equipe aí. A estratégia do filho está funcionando, mas com o pai não está rolando muito nesse ano. É, eu acho que eles engataram de novo, né? Deu aquele azar nas primeiras etapas, a história de... A gente está falando da Eurofarm. Da Eurofarm, aquele problema lá nos pitstops, né? Que aconteceram com outras equipes também. Aquela quebra rara do Daniel, na última volta. Enfim, eu acho que tem esses ingredientes aí também que fizeram uma alternância de resultados da Eurofarm e que colocam a RCM hoje como líder do campeonato. E mesmo com esses problemas da Eurofarm, depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente que os meninos continuam fortes, sim, em alguns pontos, né? Eles que a gente já sabe que não vão estar mais na Eurofarm o ano que vem. Ficamos sabendo dessa dança das cadeiras louca aí que aconteceu na primeira metade da temporada. Foi uma bomba por dia na etapa do Velocitar. Não, por isso que eu estou falando. Essa primeira metade da temporada, eu quero ver como é que vai ser a segunda. Porque a gente teve essas bombas, né? De sai da equipe. Os dois Eurofarm, imagina, gente. Os dois Eurofarm estão ali há um tempão. São a cara da Eurofarm. Agora vai um para a Blau. O outro ainda não... A gente não sabe para onde vai. É engraçado. Entrando sangue novo. E é legal que é um fator de surpresa para muita gente. Porque no começo do ano a gente viu lá várias postagens deles. Ah, a gente está aí tantos anos de Eurofarm. Vamos para mais uma temporada. Que legal. E daqui a pouco não deu meio de temporada. Alguma coisa aconteceu naquele reino que a gente não sabe. Mas foi muito legal porque eu acho que é uma troca de cadeira sensacional. Para o campeonato, para a parte promocional, na parte do buzz. É importante. Aí abriu uma vaga para o Gaetano. Exato. O Gaetano, gente, que a gente vai lembrar. Um cara muito querido lá na Stock Car, nos boxes, enfim. Por nós. Mas ele, no final do ano passado, ele nem correu, né? Estava sem vaga, né? Não tinha vaga, não tinha budget. E agora ele está indo para a equipe mais tradicional do grid o ano que vem. Eu acho que é muito legal esse apadrinhamento, né? Que o Maurício Billy está fazendo e apostando. E mais do que isso, né? Apostando no Gaetano enquanto piloto. Mas mantendo o apoio para uma equipe que, para mim, é a equipe que no ano que vem vai ser uma equipe reveladora. É a equipe que vai receber dois novos nomes, talvez. Para o ano que vem, que é a equipe Cavaleiro. Eu estou apostando muito nisso. Eu acho que esse investimento do Billy em relação a patrocínio, mantendo o patrocínio na Cavaleiro Esportes. E apostando no Gaetano lá na Eurofarma. Tem muito a ver com isso, com essa chegada de novos pilotos para a categoria no ano que vem. Agora, mantendo ali no nosso gráfico, dá uma olhada nos maiores pontuadores de cada etapa. O Goiânia, Felipe Massa. Esse cara, no passado, começou a engrenar, lembra, Letícia? É a primeira vez que ele conquistou um Man of the Race. Então, a gente vê muitas coisas inéditas acontecendo. Um líder de campeonato inédito, um primeiro Man of the Race do Massa. O Massa apanhou muito no primeiro ano de Storch. Foi muito, muito. Apanhou muito até achar o caminho dele junto com o Thiago Meneghel. E ali, os dois criaram uma ligação muito forte, que está dando resultado desde o fim do ano passado, né? Quando ele venceu em Cascavel. Acho que foi uma sequência de oito pódios seguidos. Seis pódios seguidos. E nesse ano, ele agora está direto nas cabeças. Seis com um nos Estados Unidos, né? É, também tem isso. Está valendo. Então, ele foi... Cinco aqui com um fora, para somar essa série de seis no Massa, inclusive com o Vitórios. Ele foi na sequência máxima até interlargo, se eu não me engano. Aí, ele ficou duas, sem subir no pódio, agora ele já voltou e agora é o terceiro lugar no campeonato. Está brigando pelo campeonato, né? O Felipe Massa, a gente viu o Felipe Massa. Obviamente, todo mundo aqui viu o Felipe Massa na Fórmula 1, né? Viu o que ele é capaz como piloto. Lutou por título mundial. É um cara que tinha muita expectativa. A gente tinha muita expectativa nele quando ele chegou na Stock. E ele chegou chegando, né? Com paciência, né? Ele teve muita paciência. Com aquela coisa de, pô, chegou o Felipe Massa, né? A gente, né? Olhou, caramba. E ele demorou um pouquinho. Até mais um pouco que o Rubinho, né? Você acompanhou bastante. É, o... O início do Rubinho, né? O Massa deu certo. Coisa que, infelizmente, não deu certo pro Tony, né? Os dois até estavam num paralelo durante a estreia deles. Os dois não conseguindo engrenar. Mas o Massa achou a ligação ali com o Meneghel e o Tony meio que não deu muito certo. Mas é normal. Só que a Stocka, minha gente, vocês acham que é fácil? Porque, ah, foi Fórmula 1, não. Nós vamos falar de dois ex-F1. Exatamente isso. E a Fusada está aqui desde 2007. O carro da Stocka é muito difícil de pilotar. Ele foi ganhar a primeira dele em 2013, na Corrida do Milhão. Na última etapa. Não estou enganado. Foi um longo tempo também para a primeira vitória do Rubinho. O Rubinho, em 2012, ele estreou. É um ano e meio, né? Ele venceu em 2014, no ano do título. Um ano e meio. Mas a caminhada do Zonta, ela é bem comprida. Ele chegou a ter equipe. Já teve a função dupla de piloto-chefe de equipe. Eu trabalhava na equipe dele. E a partir do momento que ele decidiu, a equipe é aqui, vai correr aqui. Eu não vou ser mais a minha equipe, eu vou ser de outra. Aí eu acho que a caminhada dele... De dividir a atenção. Exatamente. E ele conseguiu engrenar. Foi bem isso mesmo. Bom, gente, olha, já que estamos falando de F1, né? De ex-F1. Vamos dar uma analisada na situação do Júlio Campos. Porque o Júlio Campos está lá, né? Na liderança do campeonato. Só que ele tem cinco pontos de vantagem apenas em relação ao Zonta, né? Que é um dos melhores amigos dele. Se não for o melhor amigo, né? Eles fazem tudo junto, gente. Eles são compadres, né? Eles são compadres, os filhos são amigos. Não, mas eles viajam juntos. O Zonta é padrinho do Marcão e o Júlio é padrinho da menina. Eles ficam no mesmo hotel, só não ficam no mesmo quarto. O carro para ir para o autódromo, eles alugam um carro só. Eles têm a mesma assessora de imprensa. Eles têm a mesma assessora de imprensa. É, têm a mesma assessoria. Aliás, fiquei sabendo que já rolou uma pressão para cima da Glaucia lá. E agora, para que lado você vai nessa disputa? Fiquei sabendo também. A Glaucia falou assim, ó, aqui vem isso melhor. Eu acho que ela está certa. Os amigos, o negócio é essa parte, né? E o Júlio também tem uma caminhada longa na Stock Car. Ele, em 2009, ele foi campeão da antiga Pickup Racing, né? Que estava no lugar do que seria hoje a Stock Series. Estreou também. Ele foi companheiro de equipe do Gabriel Casagrande. Os dois foram sócios de uma equipe ali, mas também não deu certo, né? Dois pilotos aguerridos na mesma equipe e não podia dar muito certo. Foi vencer só no meio da década passada e agora está sendo recompensado. E aí tem o Massa também na cola dele, que é ex-Fórmula 1 também, como a gente já falou. E que, apesar de não estar na mesma equipe, os dois são pilotos do time Lubrax, né? Então, os dois são patrocinados e tal. Mas ele está nessa situação e a gente sabe como está sendo difícil manter a liderança do campeonato esse ano. Se fosse uma corrida, eu ia falar que o Júlio está assim, um olho nesse retrovisor, um olho nesse outro retrovisor. Aqui está vendo dois ex-Fórmula 1 na cola dele. Imagina, gente. E acelerando com a porta aberta para nenhum dos dois ter possibilidade de fazer essa ultrapassagem. Mas eu acho que o mais legal é justamente o que o Vicara falou, né? Vai chegando um processo de recompensa por tudo que você foi semeando lá atrás. E talvez essa possa ser a temporada do Júlio, né? É a grande chance dele. Isso está bem nítido. Até porque, capaz, a gente não sabe nem como está o futuro dele, né? Na equipe mais concorrida do grid. Tanto que está correndo com a porta branca, né? A gente já chamou essa atenção aí. Alô, patrocinadores. Alô, patrocinadores. As portas deles estão lisas. Mas eu acho que a questão, não sei se é uma questão de bastidor, pode até ter sido. A gente nem sempre sabe tudo que rola por dentro das equipes. Mas o fato de ele ter trocado de equipe, eu acho que foi muito positivo para ele. E para o Massa também foi muito positivo. Porque você tem, talvez, dois pilotos que se cobram bastante, que cobravam bastante da equipe. Então é maravilhoso. Exato. Porque tem dois que não se brigam entre si e estão ali nas cabeças. Não teve uma questão de carro ano passado? Que eles acabaram trocando o carro. Trocaram de carro, né? Um estava reclamando que o carro do outro era melhor. Falou, tá, então você senta no meu, senta no seu e vamos ver o que dá, né? Mas então, isso mostra alguma coisa de bastidor que talvez não estava muito legal. E essa troca de equipe fez bem para os dois. Acabou fazendo bem para os dois. E aparentemente sem ressentimentos, né? Não, sem ressentimentos. Eles são amigos de infância, inclusive, né? A gente está falando do Zonta com o Júlio, né? Que eles são compadres e tal. Mas o Júlio com o Felipe Massa, eles são amigos de infância. Isso eu já não sabia, gente. Olha, se eu não estou enganado, viveram juntos na Europa, lá. Sim, sim, sim. Escutaram o Mundial de Kart juntos. Exato, ganharam uma 500 milhas de kart com 15 anos de idade. Primeira edição, com 15 anos de idade juntos. Essa moçada tem uma certa história já. Eu estou sabendo. Gente, eu estou sabendo. Eu conheço um pouquinho desses bastidores, né? Também conheço muito perto uma pessoa que participou desse momento. Mas, né? A diferença da Stock e da Fórmula 1 é que as histórias da Stock, elas se perpetuam e começam cedo, né? Na Fórmula 1, todo mundo se encontra lá. Na Stock Car, todo mundo já se encontrou lá bem antes, bem cedo, em outros campeonatos. Enfim, isso que dá uma pimenta especial também. Porque quando eles brigam, eles brigam para valer. Agora, vocês acham que está rolando uma pimenta especial entre os amigos? Eu sou... Eu tenho umas amizades de longa data, que eu amo de paixão. Vocês não competem de vez em quando com seus amigos? Ainda mais quando é amigo de infância. O Zonta... Você apostava corrida. O Júlio é um escracho só, né? No caso deles, realmente apostavam corrida. Né? O Júlio é um escracho só. Ele tira sarro de todo mundo, até do pai e da mãe. Então, com certeza, ele está enchendo o saco do Zonta. Com certeza. E o Zonta também. Cinco pontos só, né? Cinco pontos só. Tem que tirar um... O Zonta está bem relax também, né? Ele está nessa nova fase de triatleta também. Os dois estão correndo. O Zonta puxou o Júlio, né? Criaram família. É, eu acho que está... Estão levando os filhos. Mais suave. Talvez acelerando sem cobrança. Mais maduros, principalmente. O que vocês acham da gente escutar deles? Eu não sei se eles estão ouvindo a gente aí. Todas abobrinhas. Júlio Campos e Zonta. Tudo bem? Zon, Zon. Estão nos ouvindo aí? Estão nos ouvindo? Positivo, operante? Bem, Julinho. Tudo ótimo. E aí? Tudo ótimo. Só para tirar uma dúvida aqui, vocês estão na mesma sala, dividindo a mesa também ou não? Não, é uma sala do lado. Ele está lá na minha sala. Mas é verdade. Mas ele está aí, Zon? Está no teu escritório? Estou dando um emprego aqui para ele, aqui na empresa, aqui do lado. Ele está aqui na sala do lado. Deu uma falhada aqui no... Agora voltou, pode falar. Ele está querendo me subornar com o emprego. Estou fora, sabe? Deixe isso para quando acabar a minha carreira na pista. Aí eu trabalho com ele. Aí trabalha de caixa. Vai trabalhar no supermercado. Aproveita e põe o mercado na porta do seu carro já, Julinho. Faz negócio já aí. Líder do campeonato. Oportunidade, hein, Zonzon? Você quer tirar dinheiro do Zonzon? Não tem como. Não me conhece. Não conhece nada. Gente, mas a gente estava falando bastante de vocês aí. Pode continuar. Mas a gente queria saber como é que está esse clima, né? Porque vocês são super amigos e vocês já estão assim, um atrás do outro nessa tabela faz um tempo. É, está bem perto, né? Está bem legal. A gente treinando bastante junto. Mas a vida inteira, né? A gente conhece a história, assim. Porque é engraçado. A gente foi junto numa entrevista agora, uns tempos atrás. E aí começaram a falar da história do Zonta, né? O Ricardo, tal, tal, tal. E aqui em Curitiba mesmo. E, tipo, um dos caras grandes aqui de Curitiba nunca tinha visto o Ricardo, entendeu? Então a gente conversa igual eu escutando vocês falando com a Datena de algumas coisas, de história. E ela por estar aí há algum tempo, mas não perto do que a gente está, a gente acaba não sabendo das histórias nossas. Eu e o Ricardo, quando eu tinha 13 anos de idade, a gente morou no mesmo hotel, em Pontrêmule, na Itália. Então, assim, a gente se conhece, assim, bem bastante. A gente se conhece bastante desde pequeno. Desde quando eu era criança mesmo, assim. Então é um negócio bem legal ter essa experiência com ele aí, junto nas pistas até hoje. E agora com essa confusão que ele me arrumou, desse negócio de tentar fazer um Ironman, que era para esse ano, já passou para o ano que vem, porque esquece. Até se machucar, acho que pela primeira vez ele se machucou correndo. Então é um pouco mais difícil do que a gente estava pensando. É a idade, né, Zonta? É, a idade faz diferença, cara. No triatlo faz diferença, viu? Tem alguns treinos ali com o Júlio, que ele consegue se sobressair. Isso é muito legal, né? Mas a gente... Falando do Júlio, quando a gente foi para a Pontrêmule, meu primeiro ano na Europa, e ele foi lá conhecer, para andar de kart e tal, ele não tinha nem carteira de motorista. Então, bem dizer, eu era motorista dele para levar ele para os lugares, né? Então, quando eu sou aí... Os primórdios do Uber. Um pouquinho mais velho que ele, né? Está compensando hoje em dia, né? Agora ele ia ser motorista nas etapas da Stock, né? Mas e aí, como é que... Vocês esperavam estar nessa posição, nessa temporada, Júlio? A gente falou aqui que você... É a primeira vez que você lidera o campeonato. Isso é verdade? Ou é fake news? Não, não é fake news. A gente já lidereia acho que 14, 15... Eu liderei o bom tempo. Na época da Prat, né? Isso. Na época da Prat, foram três anos. Eu já cheguei disputando quatro ou cinco temporadas, a gente chegou a disputar o título. Então, assim, já liderar mesmo, acho que foi 14, 15, que a gente chegou até a metade da temporada também, na briga. Foi uma etapa ainda que quebrou um disco de feio no Velopark, que a gente ia ampliar bem. Lá não existia esse negócio de peso, que acaba atrapalhando bastante. Mas, assim, desde 20, que está, assim, com três temporadas bem complicadas, né? Então, assim, essa pergunta... Vocês estavam esperando? Sim, estamos esperando que o carro, né? Que a gente sentasse num carro competitivo de volta. E esse ano, graças a Deus, Copa Lenta, a gente está com um carro bem competitivo. E o Zonta, né? Foi mais um que sofreu muito dentro da Stock Car, no começo da carreira dele dentro da Stock, e muita gente fala, pô, demora pra pegar. É, demorou. Pra pegar um carro competitivo, porque, com certeza, desde a primeira temporada, se ele tivesse sentado num carro competitivo, tinha disputado vários institutos também. Então, assim, quando a gente está com um ambiente de trabalho legal e com um carro muito bom, a gente, com certeza, consegue entregar. E esse ano aí, graças a Deus, está sendo muito bacana para os dois, né? Uma coisa curiosa, quando o Zonta foi vice-campeão em 2020, o chefe de equipe dele era o Paul Lento, que está hoje com o Júlio. Pra ver. Olha como é que é a vida das suas voltas, né? Ô, Júlio, mas tem... Júlio e Zonta também, né? Porque, curiosamente, os dois são de Curitiba e as duas equipes também são de Curitiba, né? Essa proximidade faz diferença pra vocês no Interetapas? Como é que é esse relacionamento de vocês com a equipe? Vocês vão lá pra Pinhais, na sede? Enfim, como é que vocês trabalham com isso? Vão correndo, vão de carro? É, na hora do treino, vocês passam lá. Bicicleta. No treino do triatlo, vocês passam por lá. Enfim, fala um pouquinho pra gente dessa proximidade, principalmente pra você que teve a troca de equipe esse ano, Júlio. Ah, e assim, eu acabo que eu consigo... Eu vou acabando todas as etapas, acabando, eu faço o meu pós-corrida, eu faço lá. Eu prefiro estar junto deles, conversando bastante. Então, logicamente, é muito mais do que quando era equipe. Tipo, quando eu estava no Rodolfo, por exemplo, teve anos que eu fui uma vez só pra Petrópolis, entendeu? Que era muito longe, era mais gastos, muito mais difíceis. E daí você chega num dia que a pessoa não está podendo te atender direito, está fazendo algumas outras coisas no carro. Aqui não, né? O cara ligou e falou, ó, Júlio, consegue vir daqui duas horas? Então, você se programa, arruma outras coisas e corre na equipe, faz o que precisa fazer. Eu estou indo bastante. Ricardo, vamos ver se ele vai mentir. Eu conheço a história, então vamos ver qual vai ser a coisa. E você, está indo? Zonta. Então, é mais complicado pra mim, né? Como no escritório, aqui sair pra ir até a equipe e tal, mesmo que seja na mesma cidade, a gente acaba fazendo muita das coisas online mesmo. Mas no final de semana em corrida, dá pra adiantar bastante das coisas também. E é assim. Então, é correria, não dá pra ficar fugindo aqui do escritório pra ir lá, não. Então, Zonta, podemos dizer que a sua melhor fase da Estocar foi com esses carros dessa geração de 2020 a 2024. Vai ficar com saudade pro ano que vem, quando chegarem os SUVs? Então, sobre isso, eu entrei na RCM em 2020. Foi o ano que eu disputei o título muito próximo de ser campeão, né? Foi vice ali. Mas antes disso, queira ou não queira, no outro carro, no outro modelo, eu tive várias vitórias ali nos outros anos, a outra equipe, né? Mas pra disputar o título, tá bem competitivo, e é desde quando eu fui pra RCM com esses carros que comecei a sobressair e andar mais na frente. Então, eu acredito que me adaptei melhor, mas o trabalho com a equipe foi bem mais positivo. Agora, eu queria aproveitar que vocês estão aqui pra, de fato, dar uma opinião sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, que é a primeira metade da temporada. Como é que vocês viram nessas mudanças que chegaram de pontuação, de formato? Como é que tá sendo pra vocês, pilotos? Acho que tá indo bem pra vocês. Vocês estão em primeiro e segundo no campeonato, mas foram positivas? Mas, Luzon, fala você primeiro. O líder do campeonato sempre tem a preferência. com certeza tá mais competitivo. Esse ano em si, todas as equipes, todos os pilotos estão mais competitivos. Parece que é o último ano do carro e todo mundo se aproximou muito. Não sei se foi também o pneu, alguma coisa fez os carros andarem mais próximos. A gente tá falando do grid inteiro. E as corridas estão, assim, como no sábado é uma corrida e no domingo é outra, eu acredito que aquela ansiedade, quando a corrida era só no domingo, tinha uma ansiedade maior de uma corrida pra outra ali e acontecia muitas batidas. Se a gente for analisar, as batidas diminuíram. Então, acho que tá todo mundo mais ciente do que tá fazendo e isso é melhor pro esporte, porque a gente tinha, corria muito risco do jeito que era o ano passado nas duas corridas no domingo. e essa pontuação, né, a gente vê ali no sábado vale menos, mas é muito importante a pontuação do sábado e no domingo a pontuação é muito alta. Então, a gente não pode ficar de fora dessa pontuação. Eu acredito que o nosso trabalho, tanto o meu como o do Júlio, tá sendo muito positivo, porque a gente tá marcando ponto em todas as etapas, todas as corridas, então isso acaba favorecendo um pouco. e tem que ficar no top 12 ali no quali, né, Júlio? É fundamental, né? A gente pode dizer que a classificação virou o ponto principal do fim de semana, da etapa, porque passou a classificação, vocês são capazes de ter que mudar tudo de cabeça pra baixo, né? Isso é muito interessante também, né? Porque a pontuação, igual o Ricardo tava falando aí de tudo isso, a primeira coisa que ficou mais legal pra todo mundo foi a corrida de domingo não valer mesmo, mais do que a do sábado, porque antigamente era o contrário, né? Você fazia a corrida número um, que era a principal, e a dois, o cara que ganhasse a corrida, que era uma corrida com pouco ponto, todo mundo batendo, aquela coisa de não correr uma corrida e guardar todos os pneus e puxe pra correr uma corrida que não valia ponto, acontecia muito, e o cara que ganhava a segunda corrida, na verdade, tinha sido, sei lá, o décimo segundo, décimo primeiro maior pontador do fim de semana, mas ele levava o troféu e saía com aquele negócio do último vencedor, isso não tem mais, porque agora a primeira corrida tem que fazer, né? A gente acaba fazendo com bastante pontos, e a segunda que vale mais, todo mundo tem que terminar, porque se você ficar fora de uma corrida de 80 pontos, você já está jogando o campeonato fora, então assim, eles fizeram acertadamente, acho que quase tudo dentro desse novo formato, a única coisa que assim, que não foi uma coisa que ainda não, né, eu não achei melhor de tudo, foi o push, que toda hora você pode usar push, então acabou aquele negócio de você estar mais rápido que alguém, chega perto dele, deixa ele usar o push, naquela volta que ele usou você faz uma super volta rápida, quando você usa o push você consegue ultrapassar, acaba muito, principalmente na corrida de sábado, alguém que sai usando tudo quanto é push possível e acaba ganhando uma corrida e a gente não consegue ultrapassar por causa que não tem esse delay do push, então para a corrida de sábado, eu não mudaria nem para a corrida de domingo, mas para a corrida de sábado eu deixaria com aquele delayzinho de uma volta sem conseguir usar push, só para fazer mais confusão, porque no fundo a corrida do sábado é para fazer um pouco mais de alvoroço ali e não consegue porque o cara que larga em primeiro, segundo e terceiro, você pode ver, eu fiquei usando os push que o Zonta estava usando, ele usava, eu usava, eu parei de usar push no momento que o Ricardo parou de usar push e o Dudu parou de usar push no momento que eu parei de usar push, então acabou que o Dudu, se eu usasse todos os push no sábado, o Dudu teria usado todos os push para não perder a vitória e a mesma coisa com a posição de trás, entendeu? Então assim, eu acho que tem alguma, eu acho que seria a única coisa de tudo, porque foi muita mudança, né? E 100% delas aí não daria para, e eu estou dando só uma opinião, porque pode ter gente que gosta desse jeito e acaba que o Dudu usando muito push ou eu usando muito push no sábado ou no domingo a gente fica morto para a corrida 2, então assim, ele acaba tirando alguns concorrentes da corrida 2 que você usa muito push. O Dudu já não está mais tão pensando em campeonato quanto vocês, na pontuação vocês já estão bem na frente, vocês estão bem na frente. Não, ele está 50, 60 pontos só, hoje você viu, a gente viu o Suzuki chegando com 40 pontos na frente de uma corrida e saindo 90 atrás, a gente viu agora o Felipe chegando com 35, 40 pontos na frente, até mais, está 30 atrás, então assim, está muito aberto o campeonato, a gente tem que ir nesse arroz com feijão, toda a corrida marcando ponto, Bruno, até pelo menos aí a décima primeira, a décima etapa, sem erro, porque está dando muito reviravoltas grandes e assim, tanto eu quanto o Ricardo, uma coisa que vocês, o pessoal acaba nem falando muito, acaba esquecendo um pouco, esse peso atrapalha para cacete, pelo amor de Deus. É 30 para um e 25 para outro. É, mas é o peso da liderança, minha gente, é bom você se acostumar com ele, afinal de contas, eu acho que você quer carregado. Tem que fazer mais uns três Ironmans por semana, aí beleza, comendo saladinha só, mato, grama e é isso aí. Perde mais 5 quilos aí até a próxima corrida, que você vai ficar igual. Não adianta, eles colocam, é carro piloto, não adianta nada, a gente não adianta chegar magro lá e eles sentarem peso no carro, então, se fosse por isso, eu e o Zorro, a gente está sumindo já. Duas plumas, de frente parece que está de lado já, né? Ó, mas vem cá, gente. Foi muito legal conversar com vocês e agora a gente vai começar a falar um pouquinho da segunda metade da temporada, né? O que vocês, qual que é a expectativa? A gente tem dois circuitos aí inéditos, o circuito de rua, a volta das corridas de rua, com o GPBH e temos também o Uruguai, que é o Pinar, que a gente ainda não teve na Estocar. O Júlio já começou a treinar em BH, já está com o simulador em casa, já está combinado eu ir lá na casa dele e treinar com ele. A gente é tão parceiro que a gente vai treinar junto a próxima etapa, entendeu? Eita, gente, é muito louco saber que o primeiro e o segundo da tabela estão treinando juntos. Aí eles terminam o ano empatado em ponto, aí vão fazer guarda compartilhada do troféu de campeão. Não, você não sabe, chegou uma pessoa para mim esse final de semana e falou, cara, e se vocês forem, dá para ser empatado o campeonato, como que fica se vocês forem empatados, né? Daí eu falei, não tem como, quem tiver mais vitória vai ganhar, né? Aí a gente vota, aí a equipe de transmissão vota, então é melhor vocês tratarem a gente bem. Pois é. Ricardo, vou fazer uma perguntinha, a gente sabe aqui, Júlio tem uma carreira internacional também, uma parte de sua carreira nessa competição nos Estados Unidos, mas você evidentemente fez grande parte da sua carreira no exterior, né? Correndo de Fórmula 1, correndo de GT, correndo Daytona, enfim, muitas categorias importantes, muitos títulos internacionais importantes também. Você tem um repertório muito grande aí nessa questão de disputa de campeonato. Como é que fica numa decisão de título? Tudo isso entra na conta? Você consegue colocar todo esse leque de informação que você adquiriu ao longo da carreira nessa conta para uma decisão de título? Olha, a experiência faz diferença, né? Mas do mesmo nível. Meu, o Júlio tem o mesmo nível. Ele já disputou vários campeonatos, já foi campeão em várias categorias, mesmo que seja aqui no Brasil ou fora. A experiência como piloto, né? Eu acredito que nesse momento é muito, muito parecida, né? Então, até ele estar treinando nas outras categorias ali para ficar mais afiado, né? Então, eu acho que... Os ciúmes, Eu senti os ciúmes aí, até. Vê com o pessoal, vai falar com o pessoal das outras categorias. Eu não, tô de boa, tô com a família no final de semana, tô de boa, tô de boa. Gente, e o Massa? E a gente tá esquecendo de falar do Massa, que também tá bem pertinho aí. Às vezes vocês estão competindo entre si, aí chega o Massa que tá a 10 pontos do Zonta. Tá muito perto. É, então, é isso, a gente tá com um... O campeonato tá muito aberto ainda, é metade do campeonato, a gente precisa... Eu acho que a partir da nona, décima etapa aí, final, né? Quando acabar a nona etapa, décima, décima primeira, a gente vai ter aí uns 10, 12 pilotos ainda com bastante chance e aí vai começar a diminuir até a última etapa. Qualquer quebra vai tirar um piloto, qualquer acidente, qualquer erro. Então, assim, tem que... A gente não tá falando em Júlio e Ricardo de jeito nenhum, ainda mais Júlio e Ricardo e Massa também não. a gente tá falando de vários outros pilotos. A gente tem o Felipe Batista também, com um carro que esse ano tá surpreendendo todo mundo. Toda hora ele aparece muito rápido. Então, assim, são muitos pilotos que estão aí com muito rápidos e a gente sabe que a gente tem que remar até o final aí. A última etapa, o Casagrande apareceu também. Você vai olhar na tabela de pontuação, são 80, 90 pontos. é perto, é perto ainda pra um final de semana de cento... Trinta e sete. Tralala de ponto cento e tralala. Então, é muito ponto ainda. Não dá pra tirar ninguém ainda do campeonato. E a gente tem que fazer isso, fazer o nosso, tentar não fazer nenhuma besteira até o final do ano aí e chegar brigando. Quanto mais, cara, aqueles cinco pontinhos a mais vão fazer falta no final do ano. Então, assim, agora, essas próximas etapas, essa agora de rua vai ser realmente muito difícil pra todo mundo, principalmente pros pilotos que querem pontuar, porque é muito perto e um acidente de um cara da frente, você acaba se encaixotado e saindo da corrida por causa de um acidente de outra pessoa. É mudo. Mudo pra todo lado. É, o que o Júlio falou é muito certo, né, na última etapa de Goiânia, na sexta etapa, quem chegou na liderança foi o Felipe Batista, que tava com, se eu não me engano, 43 pontos de vantagem pro segundo lugar e agora ele tá em quinto lugar, depois de uma etapa. É, porque ele foi mais infectante, o Felipe sofreu uma panca, né, ele zerou. Isso pode acontecer com todo mundo. Na corrida, claro, pode acontecer com qualquer... Eu sou de humanas, mas eu fiz uma conta bem rapidinha aqui, o Júlio tá com 499 na liderança, só que a gente tem ainda 822 pontos pra serem disputados. Ou seja, pessoal, vai treinar, a gente vai liberar vocês. Cuida do Júlio, Zonta, cuidado, na passada. É verdade. É isso, gente. Ó, muito obrigada pelo tempo de vocês. Só pra aproveitar, posso aproveitar? A gente vai falar desse assunto, mas a opinião do Júlio que já tá no simulador é importante. Tem ultrapassagem, ponto de ultrapassagem, questão das curvas que a gente tem no traçado de BH, o que você pode falar pra gente, pelo menos pelo simulador, Júlio? É alta, é baixa? Não tem S que gira, 90 tem que ser de baixa, né? Se a gente falar com uma pista de alta, com um erro de um piloto numa curva de alta, uma porrada, a gente acaba fazendo uma bandeira vermelha e acabando com o evento, né? Então, assim, são curvas mais de baixa e, assim, vai ter que ter muito respeito entre os pilotos ali, porque tem algumas chinquenes que não passam dois carros. Então, se chegar lá do lado, vai ficar um e esse um que ficar vai fazer aquele encaixotamento de gente atrás. Não tem como passar mais ninguém. É uma pista aí que vai dar bastante serviço pra todo mundo e tem um cotovelo lá que realmente ficou muito fechado, pelo menos olhando aqui no que a gente tem hoje, que chegou pra gente, né? O pessoal lá da equipe, todo mundo olhando, provavelmente ali não vai poder ter ultrapassagem, porque se colocarem ultrapassagem ali, se for, o carro que estiver ultrapassando, ele não vai fazer a curva. Você foi o cara que correu em todas as pistas, os dois, né? Só que você já tem essa experiência no simulador. Salvador, Ribeirão Preto 1, Ribeirão Preto 2 e essa, qual que você achou a mais desafiadora? Não, não, assim, todas elas são muitas, né? São bem difíceis. Essas daqui também, acho que essas daqui, as preadas delas vão ser bem complicadas, que vai ser bastante em pêndulo, assim, vai ser bem desafiadora para todos os pilotos. Se você chegar no simulador, se você errou, você aperta o ESC e vai de novo. Lá não tem, não tem segunda chance. Uma porrada lá, você vai destruir o carro e ele não volta, provavelmente, nem para o fim de semana. Então, a ideia ali é, as freadas vão ser bem complicadas. Tem muita freada dentro de curva, sabe? Freia fazendo muita curva, assim. Então, vai ser a mais desafiadora, eu acho, em relação à guiada, vai ser essa. Legal. Olha, e é assim que a gente vai começar a segunda, a segunda parte do campeonato, viu, minha gente? A gente está com nota alta. Ó, um beijo para vocês, vocês querem, alguém aqui quer fazer mais alguma pergunta ou a gente já pode liberar os dois? Vamos liberar os homens, tem que trabalhar. Está barata a banana aí, Zonta? Hoje tem comoção ou não? É, tem que comer para não dar cãibre, velho. A banana não, não dá banana não. Mas a carne está, viu? Ah, isso. Bom saber, mande um cupom de desconto para a gente. E é isso, olha, boa sorte para vocês, como a gente, como vocês sabem, eu não gosto do bullying, então vamos, vamos, segue o líder, fica tranquilo e bora com a nossa. Cola na minha, né? É isso aí. Gente, muito obrigada, parabéns pela posição de vocês no campeonato, vocês merecem, estão mandando muito, estão dando um show para a gente e a gente quer ver essa disputa entre amigos aí até o final, viu? Porque é uma disputa bonita de ver, é uma disputa leve, né? É muito bom, né? Não é aquela coisa de, né? Também, os caras estão sumindo de tanto correr. Bom campeonato para vocês, gente, valeu pessoal, olha só, se por um lado, se por um lado a gente tem esses dois pilotos super experientes, que se conhecem desde os 13 anos de idade, pelo menos do Julinho, né? Que eu acho que o Zon está um pouquinho mais velho que ele, a gente tem uma nova geração, os nossos New Kids on the Track, que é a nossa seleção Sub-25 e que está arrasando, né minha gente? Então nós temos aqui sete New Kids on the Track, temos o Felipe Batista, Dudu Barrichello, Enzo Elias, o Leiste, Gianluca Pettecoff, Zezinho Mugiati e o Lucas Cole. Olha que bonita a letra dela. Gente, a minha letra é um hieróglifo, tá? É hieróglifo, eu poderia ter sido médica simplesmente pela letra, pelo todo o resto não. É exatamente. Agora eu quero chamar atenção que a gente tem três New Kids on the Track no top 10 do campeonato. Vamos falar um pouquinho sobre essa nova geração que deixou de ser promessa, né gente? Agora eles já mostraram que eles estão aí. Eles já chegaram na Stock Car já com um nível bem alto, né? Tanto o Felipe Batista quanto o Enzo Elias, eles disputaram o título na Porsche Cup, na 3.8. Os dois brigaram entre si mesmo, se eu não me engano o Felipe Batista levou a melhor, mas o Enzo Elias foi campeão da principal. Então os dois já chegaram com bastante repertório, o Enzo apanhou um pouquinho no passado, mas o Felipe já chegou andando nas cabeças. E isso passa pelo acesso, né? Porque o Felipe Batista vende o título na Stock Series, enquanto que o Enzo já caiu direto de paraquedas na principal. É, eu ia falar exatamente nisso, né? A gente está vendo imagens aí do Felipe Batista, ele é um piloto que abriu a temporada vencendo. Ele abriu a temporada sendo o cara do fim de semana com pole position e tudo mais. Ele mostrou realmente que ele está muito forte e a gente está falando aí de um cara que foi campeão três anos atrás da divisão de acesso, né? Então, são caminhos muito diferentes. Um veio da nossa divisão de acesso, outro veio de outra categoria de turismo e o Dudu veio do exterior dos carros de monoposto. É um cara que corria de fórmula nos Estados Unidos, na Europa e veio andar no Stock Car. Então, mostra também os valores deles independentemente de onde eles estão vindo, de que tipo de formação eles têm. São pilotos que estão andando muito bem, andando muito forte contra as pessoas aí que têm de experiência de categoria, o que eles têm de idade às vezes, né? A gente está falando... Olha essa imagem que emblemática, né? Sensacional, os Felipes. Um novinho e o outro que é ex-piloto de Fórmula 1 e tal... O Batista nasceu em que ano? O Batista tem 22 anos de idade. Ele nasceu em 2002. E ele... E olha que legal, né? Ele é um cara que... Ele é formado na nossa divisão de acesso também. Ele subiu com esse prêmio também. Existe essa coisa da nossa escadinha. E ele logo no primeiro ano também, ele encerrou a temporada vencendo uma corrida principal, fazendo pole position. já mostrou logo no primeiro ano dele que ele era um cara para ser desenvolvido ali. Foi para outra equipe nesse ano, está no terceiro ano dele de estoque, disputando o título. Essa é a parte mais legal, né? Porque ele era apadrinhado pela KTF. Eu achava que ele ia ficar de eterno. Exato. E ele... Ele foi lá, se coçou, foi para uma equipe que não estava em alta. É verdade. E levou a equipe lá para cima. Verdade. E o Dudu está aí, duas vitórias no ano. Foi um cara que... Está dando um pau no pai. É verdade. E o pai adora, né? Adora. O pai fica feliz da vida. É um cara que está na segunda temporada completa dele e já está aí, com duas vitórias e está muito leve nesse processo. Isso que é o mais legal de ver. Não existe pressão aí, né? Não existe essa coisa ah, mas é um barriquelo, você tem que performar e tudo mais. E está leve, está feliz, está tranquilo. Consolidado. Consolidado. E quando ele venceu, Osiris, a gente viu isso, né? Quando ele venceu que a gente até provocou, né? Lá, aí, aí. 2x0 para você dentro do seu boxe. Não, meu pai ainda é muito melhor do que eu e tudo mais. Olha, só tem que fazer academia para eu levantar essas troféu. Eu acho que essa história da leveza, Grum, passa muito por aquilo que a gente tem comentado, né? Faz parte de uma nova geração. Eu não estou falando só de nova geração de pilotos, não. Estou falando de nascidos após 2.000, né? Eu acho que isso faz muito sentido. E você andando pelos boxe, você percebe essa diferença. A gente não costuma ver os pilotos com mais de 30 sentados na mureta conversando, na frente do boxe conversando. Não, estão fechados nas salas, estão em reunião. Cuidando dos seus negócios. E tu cuidando dos seus negócios, terminou, pega a sua mochila e vai para o hotel, enfim, sai. E os nossos New Kids, não. É um processo diferente. Eles trocam informação entre eles, não importa se eu sou da mesma equipe ou não. Eu estou aqui para fazer o meu e está tudo certo. E eles são amigos, né? Vou celebrar o seu. É isso aí. Eu celebro o seu resultado. Você vê o Enzo Elias com o Petecoff, os dois são carne unha, né, cara? E se bateram na última etapa, se não me engano. E a gente falou, você falou todos os nomes aí, né? Os nossos sete nomes sub-25, os nossos camisa branca da Stock Car. A gente tem aí três deles no top 10, mas dois no top 5. A gente está falando aí de briga direta por título, não é só um top 10, né? E como a gente chegou a falar agora há pouco com o Júlio, né? O Felipe Batista, ele era o líder do campeonato, né? Então... Foi duas vezes líder do campeonato, inclusive. Duas vezes. Ele começou a temporada como líder e depois... Chegou líder lá em Goiânia também. Exatamente. E o que eu vejo desses meninos também é que... Igual... Vira e mexe, a gente tem que ir na nossa equipe de conteúdo também, de rede social, produzir alguns conteúdos, assim, mais descontraídos e tal, que determinados pilotos talvez não queiram participar. A gente vai direto nos New Kids on the Track. Que topam tudo, né? Que eles topam tudo. Então, assim, eles estão aparecendo bastante, né? A gente vem, propõe umas ideias mais ousadas, eles querem participar, eles entram na brincadeira, eles dão risada, e isso é muito bom, porque a gente sabe que... Eles não estão viciados. Exatamente. Não é vício, eu acho que é uma formação diferente, é uma galera que já nasceu com rede social, é uma galera que já nasceu com simulador, né? Que não conhece o mundo sem um celular, né? É isso, né? Eles entendem a importância do conteúdo. É uma galera que viaja com o Waze e não viajou com o Guia Rodoviária, entendeu? Exatamente. Eu viajei com o Guia. Então, vai vendo, Letícia. Você tem uma ideia, o Enzo Elias nasceu, quando o Enzo Elias nasceu, foi a temporada que o Cacabueno estreou. Tá vendo só? E eles estão no mesmo grid, né? Exato. E ele substituiu o Cacabueno, inclusive, nessa equipe, né? É muito emblemático esse tipo de coisa também. O Enzo Elias está nesse top 10, a gente tem o Zezinho Mugiati fazendo Q3, né? Fazendo boas corridas acessantemente. Isso que eu ia puxar. A gente está analisando um pouquinho de cada um. Então, a gente tem o do Barrichello na segunda temporada com três vitórias já, né? Duas em Cascavel, uma em Goiânia, que é a pista onde o pai dele é o rei da pista, com oito vitórias. A gente falou do Felipe Batista, né? Que é fortíssimo desde o começo. Foi líder do campeonato. Falamos um pouquinho do Enzo Elias. Vamos falar do Zezinho Mugiati. Porque o Zezinho Mugiati, ele foi o campeão da Series do ano passado e conseguiu subir. Ele que estreou o tapete da Series, né? É, exato. E chegou andando bem na primeira etapa, né? Lembremos isso. Foi lá em Goiânia, ele foi sétimo, se eu não estou enganado, né? Ele, na questão do grid invertido, ele se deu bem, né? Exato. Aí a gente fala, ah, grid invertido, né? Não, classificou entre os 12, né? Sim. A gente está falando no grid. Para entrar na invenção. De 30 carros, né? O cara já de cara classificou entre os 12, andou muito bem, brigou pela vitória, né? E está aí desde a primeira etapa andando muito forte, andando muito bem, altos e baixos. Às vezes a equipe está mandando em caixa. E talvez se não fosse o problema que ele teve para a entrada no box na última etapa agora lá em Goiânia, que ele entrou atrás de um carro que estava com problema mecânico, ele perdeu ali 3, 4 segundos, segundo ele me relatou depois da corrida, teria conquistado seu primeiro pódio. Pois é. Está batendo na trave esse pódio. Está por ali, exatamente. Está muito bom de isso. Só os nossos gauchinhos ainda que estão apanhando um pouquinho, o Lucas Col com uma equipe nova que ficou presa nas enchentes lá do Rio Grande do Sul. Mas passa pelo desenvolvimento isso. Também. Porque é uma equipe que estava acostumada a trabalhar e é super campeã na Stock Series. Então... Sobe um nível. Sobe um nível e pega um carro... Completamente diferente. Completamente diferente. Um carro que estava, digamos assim, guardado. Então tem todo um processo. Não é só isso, né? Os seus rivais têm 15 anos com esse carro. E pior, né? É isso. E aí para o ano que vem ficar no 0x0 com todo mundo. Então, esse é o bom da temporada do ano que vem que nem precisa a gente falar ainda porque a gente está só na metade dessa. Mas eu acho que é a grande coisa. Vai estar todo mundo no 0x0. Não importa se é pentacampeão, tricampeão, se você está estreando. E a gente está falando... lembrar, né? Que a gente está falando dos nossos New Kids on the Track. Mas quem que eram os Babysauros, né? Babysauros? Cacabueno. É. Camilo. Essa era a galera que eram os New Kids on the Track. Onde eles chegaram? Duda Pamplona, que hoje é chefe de equipe. Nonô Figueiredo. Ricardo Maurício, que hoje é chefe de equipe. Esses caras foram os Babysauros do início dos anos 2000, né? Eu vi. Então olha o que a gente pode esperar dos nossos. Eu estou vendo. Eu estou velho. Pois é. Vocês já foram Babysauros também, né? Eu já cheguei velho. Eu já cheguei no negócio velho. Eles estão lá desde uns pouquinhos, né? Eu também, eu também. Eu cheguei na meia-idade. Com 52. O negócio dos Babysauros, aliás, quem criou o termo foi o nosso final do Márcio Fonseca para criar uma matéria na televisão para... Ele estava trabalhando o Davi Mufato e aí tinha o Ingo, o Paulão, o Chico. Aí ele falou, como é que eu vou trabalhar? Os caras são os dinossauros. Os caras são os dinossauros. Os caras são os dinossauros. 2002, isso não tem nada. Os caras são os dinossauros. Aí o Beto Jorge, na etapa seguinte, já veio com uma camiseta, Babysauros. Aí eles abraçaram essa brincadeira. E eu estou vendo umas corridas antigas da Stock. Tem uma, se eu não estou enganado, no Rio, em 2001, que os três dinossauros vão para o pódio. O Chico, o Ingo e o Xande. E aí, o Chico faz questão de chamar o locutor de arena, que naquela época era o Tony de Stefano. O Chico ainda não estava nessa. Grande, Tony. Entregaram os troféus e tal. O Chico, vem cá. Pegou o microfone para a galera. Estão falando aí desses Babysauros e tal, mas olha aqui, tem três dinos aqui no pódio. É isso. Eles mandaram muito até 2002, né? Foi o só deles, né? Agora, falando dos nossos atuais Babysauros, ainda só para completar, a gente está falando da dupla da Full Time também, o Gianluca Petekoff e o Arthur Leist. Com certeza. O Petekoff, no ano passado, o Petekoff já andou no Top 10 do campeonato constantemente. Teve uns azares ali no finzinho da temporada. Foi o melhor estreante do ano passado. E terminou fora do Top 10 por muito pouco, mas ele foi ali, brigou muito no Top 10. E o Arthur Leist foi escolhido, nada menos pela Toyota, como piloto de fábrica. Isso diz muito também. Ele é o piloto Toyota Gazoo Racing dentro da categoria hoje. O menino que veio da nossa divisão. O lugar do Matias Rossi. Era o Matias Rossi, exatamente. Isso diz muito também, né? Trocou um cara super consagrado no automobilismo sul-americano, uma fera, uma lenda dos carros de turismo, trocaram o Matias Rossi por um garoto que subiu da categoria de acesso. E esse movimento me faz acreditar que a gente vai ter correndo. Muito piloto novo no grid do ano aqui. Ah, vamos. Com certeza. Vou adorar. Quanto mais, melhor. E é exatamente por isso, né? Porque a gente tem um grid grande, graças a Deus, né? Também a maior categoria do automobilismo brasileiro e sul-americano tem que ter um grid grande. A gente ter essas denominações, esses grupos, ajuda a gente a perceber o que está acontecendo não só na categoria, mas também no automobilismo, né? São recortes, né? Exatamente, os movimentos. E a gente já tem novos pilotos vindo por aí, né? O Arthur Gama, a turma da Siris ali que está protagonizando. está muito boa, né? As corridas estão muito boas, o formato da Siris mudou, né? Agora a corrida de domingo é mais parecida com o que tinha na Stock, só que com durações diferentes. Mas as corridas estão muito interessantes. Tem o Ibiapina também andando bem. Quem está chegando está andando bem. Sim, tem pilotos dentro que já fez a corrida. O Bedani e o Arthur Gama são dois caras que em dois anos no máximo estão na Pro. Hoje, de campeões da Siris que a gente tem no nosso grid, não da Stock Light, mas da Stock Siris, a gente tem o Zezinho Mugiati, a gente tem o Rob, né? O Felipe Batista e o Guilherme Salas. O Guilherme Salas. A gente tem quatro. Exatamente. Só o Pietro Rimbano dos últimos, dessa lista aí não entrou na Pro. Mas para vocês verem essa escadinha, né? E como de fato a Stock Siris é esse degrau para você chegar na maior categoria do Brasil. E aí? Quem será que vai ocupar esse tapete, né? Ocupado pelo Zezinho Mugiati? O que vocês acham, gente? Olha, eu apostaria muito pela temporada. Agora é Gama e Enzo Bedani. O Bedani chegou muito nas últimas etapas. Esse é o ponto. O Gama abriu bem no começo, mas o Bedani foi chegando. E os dois se bateram no Velocitar, inclusive. Então, acho que vai ser assim. Ponto a ponto até o fim entre os dois. E porque tem os intrusos ali. Tem o Pipi Bartz que coloca de intruso. Chegou a vencer e não levou no Velocitar. E Biapi no Eric Schott que do nada largou do último, chegou em primeiro. Então, assim, ela é tão democrática quanto a principal. A mudança de regulamento caiu muito bem para Stock Siris também, assim como a mudança da Pro. E ano que vem eles com os carros dessa geração vai ser muito interessante também. Pessoal, vamos então ver mais estatísticas? Bora. Põe na tela. Põe na tela. Após seis etapas, cinco líderes diferentes. Eu fiquei coçando para antecipar essa estatística, mas isso aqui é sensacional. Quem que foi líder por duas etapas aqui? Só o Júlio. Só o Júlio. Só o Júlio Campos. Júlio. Então, a gente teve Gabriel Casagrande a partir de Goiânia, Ricardo Zonta, Júlio Campos, Rafael Suzuki, Felipe Batista e o Júlio Campos novamente. Essa do Suzuki é dolorosa, né? Ele chegou no Velocitar muito na frente. A gente sempre, quando a gente vê essas estatísticas, a gente sempre tem que lembrar dessa troca com um asterisco aqui, né? Por causa da... Por causa daquela corrida dois que deu uma congelada nos pontos e depois foi recolocado. Era para ter, terocamente, era para ter um massa aí no meio também, né? É, pode ser. É, porque o massa nessa etapa do Velocitar, etapa dois, né? A gente não teve a disputa da corrida principal. É que ele assumiu a liderança depois da sprint, que ele ganhou. Exato. Só que como congelou porque não teve a principal, ele não aparece aqui nessa estatística. Inclusive, eu acho que essas estatísticas aqui são as lideranças do campeonato depois do fim de semana completo, né? Sim, sim, sim. Exato. Porque sempre acontece de, ai, quem venceu a corrida no sábado assumiu a liderança, mas é uma liderança não é oficial, né? Exato. Exatamente. Eu acho que o Felipe Batista também andou muito forte, Casa Grande andou muito forte. A gente teve pilotos que andaram forte no sábado, mas que não necessariamente saíram líderes da etapa no final, né? Mas esse número aqui de cinco líderes em seis etapas mostra exatamente o que é a Estocar, ainda mais com esse sistema de pontuação novo, que não tem mais aquela coisa de que, ah, você não está bem, guarda o carro. Está pontuando até o trigésimo, então não tem muito o que fazer, né? Está mal, fica na pista, salva alguns pontos e a gente está vendo, né? Júlio Campos para o Ricardo Zonta. Cinco pontos, isso quer dizer... De 500 quase disputados, né? De 500. Um por cento. Mais de 500 disputados, né? O Júlio está com 499. Mas a diferença dele para o Zonta é de um por cento, ou seja, cada ponto importa. Olha só, agora que eu lembrei, eu vi os dois Eurofarmas aqui e a gente falou no começo, né, sobre como a Eurofarma passou por um momento complicado e tal, mas, olha, a gente teve os dois aqui na liderança do campeonato. A gente não pode descartar, principalmente o Daniel Serra em nenhum momento. Isso é fato. Sim. Você vê que lá lá fora ele está agabaritando as corridas, andando de Ferrari. O que aconteceu aqui, ele poderia estar bem melhor, não fosse aquela quebra em Cascavel, na penúltima volta da corrida principal, ele perdeu 80 pontos ali naquela brincadeira. Com esses 80 pontos, ele poderia estar entre os três primeiros. Mas tem 800 ainda, né? Tem 800 para disputar ainda. É, mas esses 80 pode fazer falta no final. Não, claro que pode. É porque tem esse 80 de Cascavel mais o zero de Goiânia, né? Ele zerou a primeira etapa, né? Ele saiu da primeira etapa zerado. É uma coisa que a gente falou, pô, todo mundo pontua, né? Mas você precisa terminar a corrida. É como se ele estivesse correndo como etapa a menos, né? É, exatamente isso. E aí quebrou liderando em Cascavel também. Mas, voltando naquela arte que a gente estava falando, a gente viu os Men of the Race, ó, os dois Eurofarma estão aí. Eles não estão no top 5 do campeonato, mas os dois tiveram um fim de semana em que eles foram o maior pontuador, né? Mostra que a equipe continua forte, que eles, como tricampeões que são, continuam fortes, né? E não podem ser descartados. Não dá pra ganhar sempre, né, Bim? É isso, não dá pra ganhar sempre. Mas eles não podem ser descartados. Agora, é muito legal ver o Gaitano aí também, né? O Gaitano, minha gente, olha, ele que, como a gente já comentou, né? Teve todos esses problemas o ano passado e tal. Ele com seus 47 dentes. Ó, a gente teve dois vencedores repetidos nessa temporada. Um foi o Gaitano e o outro foi o Dudu Barrichello. Exatamente. A galerinha nova que está chegando aí. Dois comeram de 30. E os dois que venceram a sprint por duas vezes, né? Mas, é, exatamente. E a gente olha nessa lista aqui, que tem na parte direita, que a gente precisou de 10 corridas pra repetir um vencedor. Mas, assim, na corrida principal a gente não teve nenhuma repetição. Isso é bacana de observar. Isso é bacana de observar. Eu vou anotar pra transmissão aqui. Na corrida principal ainda não teve. Mas, ó, vamos ler, então, aqui pro pessoal. Nós temos aqui Goiânia, então. Corrida principal, quem venceu foi Suzuki. Desculpa, a sprint Suzuki. A principal foi o Felipe Batista. No Velocitar, Felipe Massa na sprint e o Serra na principal. Interlagos, o Gaitano de Marcos, a sua primeira vitória do ano. E o César Ramos, que a gente tá vendo também uma dificuldade aí pela equipe Piranha. Piranha tá sofrendo esse ano também. Que abre também, né? Tá sofrendo. Cascavel, Dudu Barrichello na sprint e na principal, Bruno Batista. Velocitar, Gaitano de Mauro repetindo, ou seja, foi na quinta etapa que a gente conseguiu, na décima corrida, uma repetição no vencedor. E o Júlio Campos na principal, Goiânia, Dudu Barrichello e Gabriel Casagrande. A gente vê aqui, ó, a gente teve dois campeões vencendo corrida apenas esse ano, é isso? É. Gabriel Casagrande e o Daniel Serra. E o Gabriel Casagrande, só agora, né? Só agora. Ele tava até meio ausente de pódio na... Décima segunda corrida. Na abertura da temporada. Enfim, ele conseguiu vencer, pra você ver, né? E olha só, pódios também, tá? Um negócio sensacional, né? A gente tá vendo Felipe Massa e Felipe Batista. Meio grid subiu no pódio já, né? 50% do grid no pódio. 15 pilotos. E a gente falou mais cedo, Letícia, quando a gente tava vendo as imagens, o Felipe Massa e o Felipe Batista. As imagens. As imagens. Esse encontro de gerações dos Felipes, os dois aí, são os caras que mais subiram ao pódio esse ano, né? Tavam brindando lá também ao bom desempenho que eles tão tendo aí. São candidatíssimos a esse título. Tão aí no encalço do Ricardo Zonta e do Júlio Campos. São os pilotos que tão em terceiro e quarto na tabela, não por acaso. O número de pódios ajuda demais. Mas olha só, a gente já teve alguns nomes aí, ó. Coloca Enzo Elias. A gente tá falando de muita gente aí. Duas vezes o Enzo Elias, hein? Que tá aparecendo muito bem nesse campeonato. E gente que a gente se acostumou a ver em pódio e que tá frequentando um pouco menos, tipo o Thiago Camilo, Ricardo Maurício. Esses caras aí, a gente tem que olhar com atenção porque tratando-se dos pilotos e equipes... Exatamente assim. São pilotos e são equipes que a gente nunca pode descartar, né? Mas de jeito nenhum. Então vem muita coisa boa por aí. Essa estatística eu adoro. Cinco pilotos na pole position. Ou seja, a gente teve uma pole repetida apenas, né? Que foi a do Daniel Serra. Verdade. Então a gente teve Felipe Batista, o primeiro pole da temporada, Daniel Serra. Lá no Velocitar, Marcos Gomes. Daniel Serra de novo. Lá em Cascavel, Júlio Campos e Gabriel Casagrande. Muitos deles converteram isso em vitória. Sim. O Felipe Batista converteu, o Daniel Serra também. Ele ia converter as duas, né? Só que Cascavel quebrou. Só o Marquinhos Gomes que destoou um pouquinho disso daí. E o Júlio Campos. Porque ele participou também só em uma etapa. Mas chegou no pode ainda, né? Mas chegou no pode. E o Júlio Campos que não converteu o Velocitar. Eu acho que isso tem a ver um pouquinho com aquilo que o Júlio Campos falou pra gente, né? Que é o push sem delay. O cara tá... Especialmente a corrida do sábado, né? Da inversão, quem larga na frente, não necessariamente quem foi o pole da etapa, mas quem larga na frente tem essa possibilidade. É bem verdade que no domingo vai lá pra trás, né? Porque se zerar de push se complica. Mas acho que tem muito a ver com isso também. Eu acho que a única semelhança da temporada do regulamento desse ano pra anterior é isso. Que o cara vai esbelilhar no push, vai focar no push e ferrar na 2. É o focar na 1 é isso, né? Usar tudo que você tem de melhor. Agora a gente tem... Agora também com essas mudanças no regulamento surgem algumas coisas na nossa transmissão também. Por exemplo, a gente perguntar no grid de domingo sobre os pushs ou até no grid de sábado e aí você vai guardar push? Acabou o segredo. Tinha gente escondendo o jogo de repente apareceu na nossa tela. Eles ainda escondem o jogo legal. A Sears ainda estão escondendo. Mas na Pro não tem essa não. Até porque a gente sabe, né? É, exatamente. Bom, pilotos com mais presenças no Q3. Os Q3 estão exóticos ultimamente, né? É, mas esses caras aí mandam... Nomes tradicionais. Daniel Serra, Felipe Batista, Gabriel Casagrande, Bruno Batista, César Ramos, Felipe Massa e Ricardo Zonta. Acho que o destaque é o César Ramos, né? Que tá direto no Q3 mas tá longe da ponta do campeonato. Exato. E o Daniel Serra, olha. E lembrando que agora são oito no Q3 também. Exato, aumentou o número de pilotos. Como é que tá a nossa estatística da cabine? Porque... Da última etapa eu que ganhei que foi o aposto do Casagrande. Nós falhamos uma etapa esse ano. Eu acho que eu não ganhei nenhuma vez esse ano, né, gente? Acho que ganhou, sim. Ganhou, ganhei. Ganhou. Não lembro qual foi a aposta mas eu lembro que você ganhou uma vez. Eu sou bem, né? Você vê como eu sou competitivo. Eu nem lembro que eu ganhei. Eu acho que você ganhou a segunda etapa dois. Esse foi você, a palpiteira. Vamos lá. Volta mais rápida de cada etapa. Julinho Campos. E o Julinho Campos tá em todas, hein, gente? Daniel Serra também. Felipe Massa, Daniel Serra, Ricardo Maurício e Daniel Serra. É, o Daniel Serra ele tá vindo muito bem. Já muita presença no Q3. Duas pole positions. A sorte que ele teve no tricampeonato esse ano tá nos últimos dois anos no caso, né? É, não tá convertendo em vitória mas ele tá andando muito bem andando muito forte. Tá no top 10 do campeonato. Não pode ser descartado, né? Ele obviamente tá numa situação delicada em termos de pontuação porque ele já usou o descarte na primeira etapa então ele tem duas dois zeros ali logo na primeira rodada e isso complica pra ele mas é um cara que vem muito forte, sim mas que tá se despedindo da equipe também, né? E tá leve, né? Nos últimos dois anos ele tá super leve no astral, completamente diferente. Ele não tava mais ele não anda mais com a cara amarrada como ele tava nos últimos anos. Ele me dá uns foras de vez em quando mas é brincando porque a gente é a gente é brother. Ele é o nosso Kimi Raikkonen, né? É o nosso Kimi Raikkonen. Quem lembra da cena você pode tirar o óculos? Não, é muito clássico. Quando eu começo a entrevistar ele ele já faz uma cara assim de sério, meio rindo tipo, como que eu vou tirar essa menina? Exato. Eu também acho assim eu também penso assim. Só esperando mas eu dou risada, né gente? Maior escalada de cada etapa. Isso é legal. Barrichello em Goiânia afinal de contas se alguém conhece manda bem em Goiânia é Rubens Barrichello Velocitar Guilherme Salas Guilherme Salas a gente não fala muito dele, né? É porque ele sempre tá largando no meio do pelotão Mas no TikTok ele tá em primeiro lugar dificilmente ele avança. Ele fez a dancinha do Bruno Mars, né? Então, aquela dancinha foi sensacional inclusive eu vi um lado do Salas que eu não tinha visto ainda vamos lá vamos seguir a quinta E a quinta série dá umas afloradas Eita nóis Interlagos Ricardo Maurício Cascavel Felipe Massa e Júlio Campos 16 posições aí Velocitar Jean-Luc Apetecoff e Zezinho Mungiati aí ó dois New Kids on the Track e dois caras e dois caras que não foram lá pra frente eles passaram 11 caras mas continuaram lá no fundão Exatamente Porque vale destacar E Goiânia Bruno Batista com 18 posições É o destaque aí tá vendo? 18 posições é muita coisa é mais de meio grid Ó, eu tô lembrando de uma coisa um dado que veio da da etapa anterior né? Da etapa lá de Goiânia que vocês me contaram isso eu não sabia da recuperação a corrida de recuperação do Alan Kodair que ele ganhou 24 posições lá no passado e venceu uma corrida quando que foi isso? Foi Goiânia Goiânia Foi em 2021 se não me engano O que mais que a gente tem aí? Olha só pontuação das equipes pontuação das equipes A gente tá falando aí da equipe RCM como a equipe que é a líder entre os times né? Com o Ricardo Zonta e o Bruno Batista lembrando que é uma equipe com a irmã da Eurofaz fica na mesma garagem mesmo galpão mesmo tudo não muda nada só muda o CNPJ pra não dar problema É, mas olha só a co-irmã É que uma é mais tocada pelo Marcel Campos que é filho do Meinha e outra é tocada diretamente pelo Meinha É, exato É isso Mas olha a co-irmã onde está sétimo lugar a gente tá falando da equipe Eurofaz RCM que venceu seis campeonatos aí nesses últimos anos nada menos que seis campeonatos nesses últimos anos inclusive a frente da Ipiranga nesses últimos dois, três anos aí que tá em oitavo lugar ou seja, mudou muito essa relação de forças dez anos atrás eram as duas, né no topo Só eles dois, né Só mudavam os patrocinadores Mas eram as duas aqui Inclusive o ano passado foi primeiro e segundo não foi? Foi, foi primeiro e segundo E olha gente isso aqui é Stock Car Legal a KTF em décimo ali com dois pilotos que não figuraram no pódio, né Sim Mas olha como é que tá o Felipe Massa ali com o Rafa Suzuki tá vendo a TMG em segundo lugar bem pertinho também Cara, tem tanta coisa pra gente analisar quando a gente olha as coisas da Stock Car porque puxando o programa que a gente fez na abertura da temporada que a gente falou de dança de cadeira de piloto eu lembro que a gente puxou o assunto também porque a gente teve dança de cadeiras de telemetrista de engenheiro Sim Talvez isso justifique Então isso talvez justifique porque a gente tá vendo equipes que nos últimos anos não estavam figurando tão acima liderando aí essa pontuação por equipes Agora a gente sabe que aqui, né a gente vai ter o Ricardo Maurício vai sair da Eurofarm a gente ainda não tá confirmado em lugar nenhum a gente espera que sim porque eu quero ver o Ricardinho ainda acelerando muito e o Daniel Serra agora vai pra Blau né minha gente o resto a gente não sabe Ricardinho tá completando nesse ano 20 anos de Stock Car ele estreou em 2004 2004 com um pod inclusive já chegou chegando é isso gente Ricardinho Maurício por favor equipes contratem ele porque a gente quer o Ricardinho Maurício em 2025 e mais até quando ele conseguir pilotar vamos falar de do nosso campeonato virtual tem BH ainda BH desculpa você pula a folha aí Letícia eu tô muito rápida no negócio aqui vamos lá vamos então falar sobre BH a gente tá chegando com BH Stock Festival é a etapa que vai inaugurar a nossa segunda metade da temporada e vai ter não vai ser apenas uma etapa né gente vai ser um grande evento de entretenimento inclusive a Stock Car tá cada vez se firmando mais como um grande acontecimento de entretenimento a gente tem algumas etapas que são mais focadas em corrida e outras etapas né entretenimento e negócios exatamente tem mais de 200 marcas envolvidas no evento da Stock Car e marcas fazendo negócios entre si usando o ambiente da Stock Car e a cada etapa surge um CNPJ novo lá das conversas nos camarotes é isso e quanto mais a gente fala mais coisa aparece na tela aí de atração que acontece em BH olha quanta coisa olha quanta coisa então o que a gente vai ter aqui primeiro né a corrida ela vai ser no Mineirão em volta do Mineirão então ela marca a volta das corridas de rua né pra Stock Car vocês vão fazer o warm-up daquela roda gigante então o warm-up a gente não vai entregar o que a gente vai fazer mas é e o Osílio vai fazer a primeira entrada dele de lá ele o Pingo lá de cima você tem medo de altura? você tem medo de altura? eu lembro isso é nada de medo de altura então vocês sabem jogar futebol? não tô brincando o futebol já complica mas olha só então a gente vai ter uma arena de shows porque nós vamos ter todos os dias a gente tem a Fan Zone que vai estar com várias ativações atividades a gente vai ter a roda gigante e todos os dias a gente tem além de atividade na pista a gente tem atividade no palco também nós temos shows eu até anotei aqui o nome das bandas mas o Vicária também vai me ajudar a lembrar lembra do sítio do Picapó Amarelo Letícia vai show principal Anastasia Tia Anastasia fez muito sucesso nos anos 2000 e a principal banda U2 Cover e o Nando Reis né e o Nando Reis gente Nando Reis é o que eu tô mais esperando adoro o Nando Reis mas enfim e no meio de tudo isso vai ter uma corrida no meio de tudo isso vai ter uma corrida será que ele topa dar uma volta rápida vou dar a bandeirada será vamos levar ele pra lá mas olha a gente já lembra o que o Julinho Campos falou pelo menos foi a opinião dele ele que pilotou em vários circuitos de rua da Stock Car e ele acha na opinião dele que vai ser a pista mais desafiadora de rua olha quanta coisa o que é que vocês acham tem até espaço de kart ali é uma pista que deu pra ver pelo mapinha tem uma reta muito, muito, muito longa tem duas retas grudadas paralelas e uma grande um hairpin e o Julio falou uma coisa interessante a gente não viu ainda na prática mas curvas com mudança de aceleração no meio você tem que tangenciar no meio da tangente é uma coisa bem complicada e a gente não sabe também como é que vai ser a abrasividade da pista a gente não sabe como é que tá aquele asfalto se é o asfalto usado normalmente se for aquilo vai ser uma lixa então tem algumas variáveis temperatura também aí é uma região muito quente e como a gente pode ver ela é bem descampada então o calor provavelmente vai ser uma tônica bem importante é, a gente acostumou com calor em pista de rua não, não é tão descampada não porque faz tempo que eu não vou pra Belo Horizonte mas a gente tá muito próximo da Lagoa da Pampulha tem um parque ambiental no entorno da Pampulha tem toda a área da faculdade que é preservada a organização plantou um montão de árvores também tudo bem que elas estão pra crescer ainda mas eu acho que tem muita coisa que não vai aí sim é o cimento a chamada esplanada do Mineirão que é essa parte de cima onde acontece muitos shows e tal onde vão ser esses camarotes aí sim é concreto não tem como ser diferente mas quem acompanha o Copa do Mundo aqui no Brasil que foi pro Mineirão quem já teve essa oportunidade sabe que é uma área bem bacana essa área do entorno interessante também a parte da logística você vê que a área dos boxes não tem ligação com a pista é muito doido aliás isso é importante a gente falar pra galera que tá nos assistindo que vai comprar o seu ingresso você não vai chegar de carro lá na beira da pista isso é verdade tem toda uma logística tem toda uma logística tanto de transporte de passageiros e tudo mais então o que a gente recomenda é que você vá de Uber de táxi de ônibus e na realidade vai ter também um transporte oficial então é só ficar ligado no nosso Instagram no nosso site Stock Underline Car e BH Stock Festival lá tem todas as atrações festival gastronômico dá pra ver quem vai e a gente vai explicar também como chegar né Vicara colocar tudo certinho Vicara que cuida das nossas redes sociais a gente tá fazendo várias pílulas informativas artes pra vocês ou seja vai ser um evento gigante um festival e vocês tem que estar bem informados e se programar e a gente já deixa o recado entre na Simpla e compre o seu ingresso compre o seu trem como que você não vai participar com nós compre logo o seu trem os trem car Stock Trem coisa lá no negócio lá de comprar ingresso lá no trem é é isso gente eu não soumino estamos indo pro trem lá da Stock olha eu tô super ansioso pra gente ir primeiro de convidado isso é muito legal porque a Stock vai ser convidada dentro desse evento a gente vai ter uma corrida dentro de um festival e essa dinâmica eu tô muito curioso pra ver vai ser muito legal corrida de rua que a gente não tem desde 2015 né na sua Ribeirão Preto aí passamos muito calor por lá eu não participei gente ah foi legal hein foi legal eu não participei dá pra ver ali no camarote tem muita gente que há muito tempo não corre em corrida de rua tanto de pilotos quanto equipes engenheiros etc não sabem o que é uma corrida de toque os pneus Sankuk nunca enfrentaram a falta de rua nenhum dos jovens dos New Kids on the Track já andaram de estocar antes num circuito de rua ou seja a gente tem essa segunda parte da temporada a gente vai analisar cada pista a gente começou por BH porque é a próxima etapa mas a gente tem dois circuitos inéditos né então igualdade de condições pelo menos nesse aspecto pra todo mundo do grid é isso a gente começa ou três né a gente a gente começa com uma pista inédita nesse sentido não só por ser uma pista de rua né mas uma pista que ninguém correu ninguém tem referência ela é literalmente nova ela é literalmente nova ninguém sabe o que que espera né o que você falou abrasividade setup ninguém tem noção a única coisa que a gente sabe é que ela é plana só isso e que fica no entorno do Mineirão exato vamos lá vamos pra próxima pista que tem moreta pros dois lados e curvas fechadas e aí a gente vai ter um tour né Letícia na América do Sul também isso vai ser muito legal vamos ter a gente vai acumular bastante milhas então ó a gente já concluiu até aqui Goiânia Belo Horizonte acabamos de falar então 18 de agosto vocês já se preparem desde quinta-feira vai ter atividade na pista pessoal não só de BH de Minas Gerais todo mundo olha só se prepara vai que vai ser muito bacana você que gosta de entretenimento você que gosta de velocidade você que gosta de show você gosta de comida vai ter festival gastronômico é ou seja nós não vai ser só pão de queijo vai ter de tudo então se prepare vai ter autostrem vai ter autostrem gostosos lá e aí depois olha a sequência pra quem gosta de comida né vamos falar de Belo Horizonte Porto Alegre Buenos Aires sensacional e lá vamos pro Uruguai aí depois nós vamos fazer Uruguai o arroz é sem tempero é sem sal então mas tem os como é que chama aquele sanduichinho uruguai tem aquele chivito bom tem um monte de coisa gostosa lá também é Velopark vamos dar fazer um pit stop em Velopark então dia 8 de setembro não vai passar muito tempo pleno feriadão um ótimo programa pro seu feriadão vai ser feriado do que? vou ouvir falar que a pista lá tá iluminada viu opa jura? será? não sei não sei não sei será que nós vamos ativar o Night Vision? não sei vamos mudar de assunto porque mas é legal farolzinho nós temos mas é legal a gente passar também pelo Rio Grande do Sul né a gente tá fazendo movimento até porque é caminho né é isso é caminho ali pra Buenos Aires provavelmente vai todo mundo em comboio né já faz uma paradinha come um churrasquinho vê como é que tá lá nossa querida Canoas mandar um abraço lá pra todo mundo com certeza e a gente sabe como que o pessoal do Rio Grande do Sul é aficionado pelo automobilismo estão cobrando com certeza como que a Stock Car tem uma história com o Rio Grande do Sul e a gente tá fazendo todo o movimento aí como organização pra ajudar, auxiliar na reconstrução do estado depois das chuvas e uma coisa legal dessa corrida do Uruguai a corrida principal vai ser no sábado ah calma calma tá até frito ali embaixo não mas ó calma Buenos Aires calma cara Buenos Aires primeiro nós vamos passar comer uma carne boa lá em Buenos Aires umas empanadas né mas você fala desse jeito pessoal acho que a gente vai só passear a gente trabalha pra caramba também né não é porque ela tá caro né na realidade ela tá meio caro por que eu falo de comida porque a gente só trabalha e a gente para pra comer um momento ela faz 4 horas de exercício por dia ela pode comer o cara que quiser né fica tranquilo mas a gente trabalha bastante também viu gente são 10 horas 10 quilômetros de caminhada por dia durante as etapas a gente tem que comer a gente merece agora a gente sabe né Grum que o autódromo de Buenos Aires ele tem vários circuitos diferentes vocês sabem se a gente vai tá no mesmo circuito do ano passado ou se também é um circuito inédito é o mais usado né foi o mais usado número 8 se eu não me engano nos últimos anos a gente correu lá é o traçado mais tradicional das categorias locais inclusive né as categorias no padrão porque o outro traçado ele tem 6, 7 quilômetros ele é muito longo duas cartas muito longas vou usar ele pra correr ele tem uma variável ali numa chicanezinha né um pedacinho que talvez possa mudar ou não pra ficar um pouco mais anel externo mas fora isso é o traçado mais usado pelas categorias locais um dos autódromos mais bonitos do mundo dentro de um parque sensacional altíssimas estruturas Oscar e Juan Galvez são os irmãos argentinos lá com muita tradição tem um museu lá dentro bem legal a gente passa por baixo da pista lá é muito interessante damos um passeio lá no ano passado damos um passeio fizemos uma matéria bem legal com dois New Kids on the Track inclusive e lá nós vamos ter outras categorias na pista também né gente vamos ter a Fórmula Pátria Brasil e a decisão da TCR Brasil vai ser em Buenos Aires decisão da TCR Brasil estaremos lá falando várias línguas novamente se o ano passado a gente foi convidado esse ano a gente vai ser anfitrião é vai ser vai ter etapa da TCR South America final da TCR Brasil etapa da Fórmula 4 Brasil e etapa da Stock Car que fim de semana você acha que vai conseguir ir pro restaurante esses dias e vai ter um tal nem que seja pedir no quarto meu filho o iFood da Argentina ainda vai ter um tal de Paul McCartney fazendo um show no sábado lá verdade prêmio minário da nossa corrida como que você não conta isso já foi no site não tava sabendo mas você não tá na caravana eu só penso quando tem etapa eu só penso o que eu vou como que eu vou trabalhar e o que eu vou comer é só isso que eu penso e se tem lugar pra treinar perto e aí é opinar isso tudo mostra como que a Stock Car vem também se desenvolvendo como um evento internacional ao longo dos anos com certeza por exemplo a primeira etapa a primeira temporada que eu participei não teve nenhuma etapa internacional nem na segunda na terceira já teve na quarta vão ter duas então a gente tem a opinar aqui o que dizer sobre a opinar eu não sei a opinar eu narrei esse final de semana teve TCR lá opinar sobre a opinar eu acho que vai vai ser uma bela pimenta eu narrei a TCR esse final de semana lá de de opinar é uma pista que pros carros da Stock de difícil ultrapassagem né é uma pista que é é veloz mas elas tem tem dois S's ali que meio jogam o carro pra fora tem um Qzinho de Tarumã ali coisa meio é ela tem duas retas o formato dela eu até brinquei na transição não ela parece um chifre de bode né que ela faz assim faz um V aqui embaixo enfim eu acho que serão boas corridas até porque poucos dos nossos pilotos andaram lá né pra ser mais preciso acho que só o Suzuki o Suzuki que andou agora na TCR vai ser uma etapa que os desesperados vão querer fazer resultado é mas não dá pra abusar muito lá não porque a pista não é das mais largas ou seja vai ser legal vai ser caos e o Suzuki também andou lá de tração dianteira é outra coisa é diferente conhece o traçado mas é outro carro exatamente e aí a gente tem a semifinal que ainda não está definida praça se é Brasília ou Cascavel inédita pra 80% do grid se for Brasília com certeza independente de qual for será uma pista veloz pra caramba exato porque se for Brasília vai ser a Neustep dificilmente acho que a gente vai ter no interno e aí a gente vai pra grande final que sim é o evento mais esperado do ano inteiro o Papai Noel quando descia na Xuxa nos anos 80 agora desce no autódromo isso então aí a gente tem a super final dia 15 de dezembro e aí aquele evento né que a gente já sabe tem várias ativações que a gente não respira que a gente não respira exatamente que a gente corre igual uns doidos pra cima e pra baixo mas vale muito a pena porque a gente faz tudo isso pra trazer o melhor show de automobilismo pra vocês que acompanham com todas as finais sim muito bacana a gente vai ter aí Fórmula 4 a gente vai ter Series com a Super Race também tem muita novidade bacana é vai ser o pessoal gosta de velocidade a gente vai ter muita hora de pista isso vai ser bacana de ver também as três corridas da Fórmula 4 a Series com um formato diferente mais longo a rodada dupla da Stock Car decidindo o campeonato então a gente vai ter muita coisa acontecendo talvez um campeonato decidido no sábado será dependendo de como chega pode ser acho difícil capaz de ser decidido horas depois da segunda corrida é bem provável mas é uma coisa que pra quem gosta de corrida quem gosta de entretenimento além da corrida também tem coisa no sábado tem coisa no domingo além da gente estar falando das corridas do sábado e das corridas do domingo tem muita coisa no entorno a gente vai fazer uma super festa Interlagos vai ser a despedida desse carro isso aí deste carrinho do nosso carrinho você fez assim deixo eu achei que você fosse falar deste cara como assim dança das cadeiras vai ser a turnê de despedida do nosso sedã V8 o pessoal que gosta desse ronco que gosta desse estilo de carro a gente sabe na importância desse carro na história da categoria na importância desse motor mas tudo tem seu ciclo também o SUV está chegando a gente está chegando uma nova geração muito mais tecnológica o chassi muito mais tecnológico mas pra quem quer participar desse momento histórico está aí Interlagos 15 de dezembro olha gente a gente sabe da conexão que o automobilismo tem com a tecnologia e também com o mercado então essa mudança é uma mudança que faz total sentido que ela está sendo muito bem recebida a chegada do Stock Car New Generation a gente vê imagens deles aqui isso foi Goiânia o pessoal já teve acesso ao carro mecânicos, equipes e o público o que a gente viu aqui não foi a versão ainda final ele ainda vai passar por uma série de mudanças de alterações mas o carro está muito bonito o barulho quando troca de marcha o pessoal pensava assim vai ser um carro muito alto um SUV não, um carro baixinho um carro aerodinâmico um carro tecnológico vocês vão poder falar até melhor que eu mas teve inclusive o carro foi pra pista com o piloto profissional o Renan Guerra e ele virou num tempo dois segundos mais rápido do que o Poliposition ou seja com potencial de quatro segundos inclusive que o pessoal estava falando a ideia é que seja quatro segundos logo de cara dois segundos mostra o potencial desse carro ele tem asa móvel tem asa móvel tem menos peso com uma melhor distribuição é um carro muito tecnológico pra gente na transmissão vai ficar muito mais legal pra galera que acompanha nossas transmissões vai ser muito mais legal porque a gente vai poder fornecer muito mais dados se hoje a gente corre atrás pra saber de push meu amigo não vai ter mais o que os caras esconderem da gente numa transmissão porque vai estar tudo online vai estar tudo com muita tecnologia vai estar conectado com o chip Step Dragon vai ser muito bacana da gente acompanhar vai ter foguinho saindo no escapamento vai ter um ronco maravilhoso a gente já falou isso lá em Goiânia então acho que 2025 promete e promete muito aí é o trabalho das equipes a partir do momento que elas receberem os carros porque elas trabalham desenvolvam olha e fecha coisa linda sensacional muito bacana mesmo isso aí a gente está falando da Chevrolet Track lembrando que a gente ainda vai ter o Corolla Cross e o Eclipse Cross três montadores confirmados Mitsubishi, Toyota e Chevrolet nesse grid temos que destacar tecnologia 100% nacional ArcelorMittal Fiotec todos os nossos parceiros colaborando desenvolvendo e esse projeto provavelmente vai servir de exemplo para muita gente lá de fora muita gente vai observar esse carro com muito carinho tá aí gente beleza aerodinâmica conectividade tecnologia e o que a gente mais quer é velocidade exatamente que é o que está no nosso DNA então sensacional agora sim a gente vai das pistas para as pistas virtuais para falar da nossa eStock que embalou esse ano né gente o Osiris está fazendo as narrações aí a gente tem um campeonato super disputado a gente tem trazido também todas as informações no Instagram da Stock Car nos nossos warm-ups nas nossas etapas e o que você está achando Osiris cara está muito legal primeiro que são duas temporadas que a gente vai estar chamando assim a primeira está para terminar vai terminar inclusive no final de semana são duas fases que a gente costuma falar a gente fala de temporadas porque a gente vai ter a participação de outros pilotos também né mas a gente vai ter a final agora no traçado de Hungaroring no mesmo final de semana que temos a prova lá em BH inclusive a prova vai ser transmitida para toda a galera que estiver lá em BH também o pessoal que estiver na festa lá vai estar acompanhando no próprio domingo da nossa corrida exato exato e aí a gente tem por exemplo na categoria pró a gente tem cinco pilotos brigando pelas duas últimas vagas lembrando que cinco pilotos de cada temporada de cada categoria avançam para a grande final e a final vai ser presencial aqui em Interlagos então tem mais essa final ainda para a gente acompanhar e na categoria pró-M a gente tem 15 pilotos brigando por duas pelas duas últimas vagas né então está muito legal a final vai ser Hungaroring traçado de Hungaroring eu acho que vai ser muito bacana alguns dos principais nomes que a gente tem hoje no mundo do automobilismo virtual estão participando da competição de olho num prêmio qual prêmio que é isso? que é o super prêmio que é o cara vai para a pista real fazer um teste com o carro da Turismo Nacional isso é sensacional e aí começa a nossa escadinha também né a gente está com a Turismo Nacional é a nossa escadinha hoje começa pelo automobilismo virtual só para eu corrigir aqui não é Hungaroring que estão me informando aqui agora a nossa direção que é Interlagos a pista escolhida para a grande final portanto eu falei em Hungaroring mais uma super final em Hungaroring gostaríamos uma etapa de Hungaroring só que houve um problema mundial no iRace e muitos dos pilotos não conseguiram entrar na plataforma para participar daquela etapa então a gente cancelou aquela etapa e remarcou para o final de semana mas a pista em vez de Hungaroring passa a ser Interlagos eu acho mais legal que seja a final em Interlagos eu gostei dessa mudança o legal é isso imagina levar estoque para Hungaroring levar estoque para Laguna Seca a logística que seria isso no virtual dá para a gente ver a gente consegue ver tudo isso aplicado você corre em 10 países no mesmo dia se você quiser eu fui esse ano de uma etapa da estoque para Laguna Seca deu trabalho cheguei cansada a hora que eu estava me acostumando com o fuso já tive que vir embora então no virtual é mais fácil e isso mostra também a gente ver os campeonatos de automobilismo real Fórmula 1 Stock Car enfim migrando e tendo as suas competições no virtual também porque não existem mais duas realidades todo mundo a gente tem pilotos no nosso grid da Stock Car correndo no virtual eu costumo falar que do que a gente tem no mundo virtual o automobilismo é o que mais se aproxima do mundo real por isso a gente vê os pilotos chegando prontos quando chegam é porque você vai jogar futebol no Playstation você joga com o dedo é isso não é isso aí você tem que ir lá controlar a bola você joga sozinho você não tem companheiro vai ver o setup do cara é profissional de automobilismo virtual automobilismo o cara tem que mexer no setup o cara já aprende a física do carro enfim tem toda uma situação que torna que eles cheguem prontos por isso essa primeira escadinha sendo virtual é muito bacana para eles acessarem seja a Turismo Nacional seja a Stock Series enfim e está aí os nossos new kids que provam que o virtual realmente prepara e prepara bem esse movimento do real para o virtual é uma coisa muito mais usual agora do virtual para o real a gente tem casos que já aconteceram e tal mas não é tão comum mas vai passar a ser vai passar a ser mas a Stock Car está nesse comecinho do movimento e outra coisa importante dizer é um grande sucesso comercial como a gente pode ver nas telas a gente está tendo apoio da Vibra Vivo Fibra da Hankook eu nunca vi fornecedora de pneus virtual do nosso campeonato é isso o BRB a Razer que é uma grande marca de tecnologia e a Extreme Cockpit então é assim a atenção foi um golaço uma bola dentro parabéns para a nossa equipe de marketing mais um campeonato no nosso ecossistema e tem um detalhe que a Letícia está falando dessa importância do virtual nós vamos ter jogos olímpicos virtuais o FIA Motorsport Games tem o FIA somente de esporte motor que a TCR foi a escolhida nos carros de turismo para representar porque é uma categoria que está mundialmente difundida mas nós teremos uma Olimpíada o COI está organizando uma Olimpíada já que a gente está em período olímpico o COI está organizando uma Olimpíada de esportes virtuais quem será nossa Rebeca Andrade não isso é muito estava Ariel talvez não coitada de mim eu acho que nem no virtual nem no real eu sirvo para isso cada um no seu quadrado eu acho que eu estou indo bem como como jornalista como repórter da Estocar bora né como apresentadora de podcast me deixa aqui que eu estou feliz da vida e tiver a importância também do virtual e tiver o Max Verstappen sendo castigado pela equipe de tanto que ele fora do virtual eu ia falar do Max também inclusive temos no nosso campeonato o Joãozinho não o Joãozinho é o cara que disputou uma competição mundial e bateu o Verstappen já é o dele olha é Joãozinho do que? é Joãozinho no virtual é tudo assim é Joãozinho é o Joãozinho é tudo code nome bom pessoal esse bate-papo foi sensacional a gente sempre bate-papo todo fim de semana não vamos fingir que isso acontece só de vez em quando é o Joãozinho Piano é quase meu vizinho é de Cascavel a galera de Cascavel é outro nível né gente ó então dá aquele recadinho pra vocês eu acho que de vocês todos aqui seria eu a mais adequada pra falar de estilo? ah não sei dia dos pais aí tô brincando se for falar de dia dos pais eu tô aceitando os presentes de Stock Store não tenho nem cabelo vocês são todos muito estilosos tanto que vocês estão vestidos de Stock Store oficial o Osiris não porque ele tá muito musculoso é que eu tô esperando o presente do dia dos pais ele não serviu ele tá treinando muito eu tô esperando o dia dos pais no Stock Store mas Bruno por favor exiba o seu look aí ó tem um grande Stock Car aqui nas costas também tem um símbolozinho discreto aqui na frente e não é só camiseta não viu gente tem muita coisa na Stock Store oficial se você entrar copinho cadeira de praia cara tem um monte de coisa o Pingo tá à venda lá também se vocês quiserem comprar tem um monte de coisa legal e tem o nosso Race Day ali que é animal esse jogo de tabuleiro gente olha só o nosso board game tá aqui a gente jogou esperando o voo na Goiânia foi muito legal não é só lembrancinha pra quem vai na corrida não é toda uma rede toda uma gama de produtos esse jogo aqui todo mundo tá acostumado hoje a jogar o que tem bateria isso aqui é outro é muito melhor que o jogo do Tigrinho é muito bacana aí ó aí você pega sua canequinha coloca sua bebidinha pra você acompanhar aí o seu pai não é você joga com a família você joga abraçado com o seu carrinho tá ótimo tem muita coisa legal pra você sensacional então dia dos pais aniversário tá chegando vou falar tá chegando o Natal não gente não tá chegando o Natal ainda não daqui ó se fizer assim vai chegar mas ó já começa eu sou ansiosa né agora eu já começo a pensar no Natal no Ano Novo mas enfim o que você precisar de presentear até meu aniversário antes vem 6 de agosto virginiana tá então vocês o pessoal tá pedindo presente eu vou dar o serviço então ó stockstoreoficial.com.br tá bom stockstoreoficial.com.br compra presente pra Letícia pro Vicara pro Osiris até pra mim se você quiser ou pras pessoas que você gosta é isso não é e ó e se você tiver em qualquer etapa da Stockar e a gente espera que você venha tá porque é sempre muito bacana a gente adora ter vocês por perto é só ir na lojinha oficial né Grão a gente tem as lojinhas físicas mais de uma as nossas lojinhas as nossas stockstores físicas Goiânia tava assim ó passei várias vezes o pessoal tava Goiânia tá sempre fervendo né tá sempre fervendo a temperatura da pista a temperatura ambiente a gente estava lá em pleno inverno e estava calor é camarote que enche é tudo que enche é aqui bancada sensacional gente temos mais recadinhos aqui é isso recadinho não é como o armap que a gente exatamente o armap que a gente chama da câmera do beijo escaneia o QR Code pra participar com a gente e tudo isso você acompanha durante as nossas etapas mas o recado por enquanto como o Grão bem lembrou é venha a BH programe-se vai ser um super evento e a gente te espera por lá e chegue cedo e chegue cedo e fiquem atentos às nossas redes sociais que a gente vai colocar todas as informações pra vocês irem nessa corrida icônica inédita e histórica em Belo Horizonte e estoque também e estoque e é isso gente ó considerações finais aqui vamos ser chiques considerações finais considerações finais é a consideração final é a seguinte quem vai ser campeão no fim do ano a gente faz um post season a gente vê então é isso a gente sempre tem o nosso bolão interno aqui a minha consideração final é o seguinte a gente chegou no meio da temporada com isso tudo virado ao avesso em relação ao que a gente tava falando no começo do ano de 2023 pra 2024 mudou o formato mudou a relação de forças o que a gente vai esperar dessa decisão de título lá no início do ano a gente falou que talvez chegasse muita gente disputando esse campeonato né eu tô jogando essa aposta um pouco mais pra cima né eu tava pensando ali de repente nos 5 pilotos com chance de título já tô pensando nos 8 por aí quero saber de vocês uns 10 eu acho que dá pra ir mais com tantos 130 pontos a gente tem duas ou três pistas inéditas né pra fechar a temporada a gente tem pista travada que é Velopark a gente tem muita coisa em jogo só analisando os traçados você tem a pontuação aí pra gente ver a diferença entre o primeiro e o décimo não só se é menos é bem menos de 137 então eu não sei eu acho que vai ser muita gente vai ser muita gente e tem uma coisa também vai chegando no final da temporada o pessoal que tá sem chance de disputar título vai jogar tudo ou nada pra vitória também quer fechar a temporada com vitória exatamente isso dá um tempero no campeonato no finalzinho vai ser divertido viu vai ser bem divertido olha agora eu não tenho palpite nenhum são 150 pontos do décimo pro primeiro hoje 150 pontos um pouquinho mais ou seja os 9 e 8 primeiros por enquanto teriam chances de título eu acho que vai vamos colocar matematicamente 8 vou junto com o Vicara é eu vou com 8 também eu acho que o campeão vai ter 1300 pontos eita nós tá bom vamos lá bolões feitos hein vamos lá vamos ver o que vai dar no final do ano agora se eu tenho algum palpite se eu acho que qual eu não sei de nada gente porque o que tá acontecendo agora no campeonato eu só queria um campeão inédito eu não conseguia prever eu queria um campeão inédito seria interessante quem sabe o New Kids sim quem sabe o Júlio Campos eu não sei tem muita gente boa aí quem sabe o Zonta que tá tentando faz tempo quem sabe o Batista pois é então atual top 10 8 seriam campeões inéditos né tem muita gente aí buscando esse título uma coisa eu sei seja quem for você vai ver aqui no Stock Car Channel é isso é isso pessoal olha um beijo pra vocês a gente se vê nas pistas de BH e em todas as outras 5 pistas além de BH desse final do ano tchau tchau e a gente se vê no próximo programa e nas próximas transmissões tchau tchau Legenda Adriana Zanotto